Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, não é mesmo? Minha parça está começando mais uma semana aí. Começando do jeito que vocês gostam, né? Bem leve, assim, um assunto que não vai te ativar nenhum gatilho. Pode ficar tranquilo, tá bom? Estamos aqui com ele, Ricks Averbach. Boa! Ricks Averbach, ele é perito criminal e ele está aqui para trocar uma ideia com a gente sobre isso, né? É isso aí, Yas, boa tarde. Cris, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Adoro esse podcast aqui, esse cenário maravilhoso. Muito legal conhecer pessoalmente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que legal. Vamos falar sobre assuntos bem leves hoje, bem tranquilos. Vou tomar cuidado com os possíveis gatilhos, né? Que você falou, assim, tem uns assuntos que são meio complicadinhos, assim. Vou tomar cuidado, né? Pra eu, né? Tem que tomar cuidado dela. Bom, mas acho que… O pessoal não gosta muito disso, né? De crime, né? De serial killer, né? Eu acho que hoje o pessoal não vai curtir muito, assim. Olha, a gente… O pessoal adora, cara! Isso que é o mais estranho! Eu não sei se a gente… Sabe aquela coisa do Tochines, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho que vende mais? Eu não sei se os nossos seguidores são doidos ou a gente endói dos nossos seguidores. Trazendo esses conteúdos. Porque depois a gente fica recebendo mensagem que nem a Kias recebeu ontem, que eu vi o seu tweet. Não, eu ainda vou falar sobre isso. Eu ainda vou falar sobre isso. Ah, é… Não, com certeza. Redes sociais são um negócio meio louco, né? Vou me explodir, de verdade. O que aconteceu, Yas? Você vai falar hoje ainda? Você vai falar sobre isso? Vou falar durante. Então, vamos deixar ela falar depois, porque… Escríssima! Estou curioso, quero saber. É… A gente chega lá. Uma das, né? É a mais nova do momento. É porque a gente tem os nossos patches. Sim. Que são os doidos de estimação, entendeu? E que estão sempre por aqui. Mas é que essa… A hora que a Yas postou o tweet, eu falei… Não, não é possível, gente. A gente já chega nisso, então. Vamos lá. A galera de contagem. Contagem, hein? Minas Gerais? É. Pô, estava lá perto ontem. Estava lá? Estava. Então, provavelmente você cruzou comigo lá. Ah, é? A verdadeira é eu. É. É, que essa aqui não é a Yas, não. É tipo o Paul McCartney, né? Que hoje não é o verdadeiro Paul McCartney. E hoje também não é a verdadeira Yas. Ela está lá em contagem. Exato. Entendi. Eu só estou me passando por ela. Ai, meu Deus, falei. Ai, meu Deus, revelei. Enfim, o pessoal gosta muito dessa pauta. E desde que a gente trouxe o Salada e até uma cara… Que foi um episódio que estourou aqui no Menos, né? Foi. A gente percebeu que o público… É, até você assistiu, cara. Foi o primeiro que… O primeiro que eles vieram em dupla, né? Eles são uma dupla, assim, que pô… Eu trabalho com eles, né? Até uma… Fotógrafa. Fotógrafa. Eu faço plantão junto com ela. O Salada… Não plantão com ele, porque é um plantão. É um perito e um fotógrafo só, né? Mas já fiz local com ele, inclusive, né? Que foi o meu primeiro local. Posso até contar sobre isso. Assim, eu cheguei no DHPP com o pé direito, fazendo um local com 10 cadáveres. Esse foi o seu primeiro dia no DHPP? Meu primeiro no DHPP. Ah, tá. Eu já era perito há 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, no meu primeiro plantão, com 15 minutos, né? Que seria num jogo de futebol… No primeiro minutinho de jogo, já toco o telefone, 10 mortos. Nossa. E aí, nesse dia, foi a única vez que eu fui pra local de crime junto com o Salada, no caso. Ele foi me ajudar, que na época ele não estava no plantão, né? Hoje em dia também ele não tá mais no plantão. E ele foi comigo e a gente fez… Ele me ajudou muito. E foi uma das poucas vezes que eu pensei o que eu tô fazendo aqui. O caso que foi esse? Foi um caso… É o que a gente chama de… Na prática, chama de resistência, né? Foram mortes em confronto com a polícia. No caso, era uma… Foi lá na região do Morumbi. Era uma quadrilha especializada em assaltos a mansões. E eles já… E eles iam fazendo uma série de assaltos, né? Ali a região do Morumbi tem a… Tem a comunidade ali de Paraisópolis em volta. E é uma região que tem muitas mansões, né? E muitas delas estão… O pessoal tá saindo de lá. Porque é uma região que acabou ficando perigosa. E tinha essa quadrilha, assim, especializada em assaltos a casas de alto padrão. E, geralmente, essas quadrilhas que assaltam esse tipo de casas, eles são muito preparados. Não é aquele ladrãozinho que te rouba no farol. É um cara, assim, que o cara… Ele tem um treinamento deles lá pra aprender a usar arma de fogo longa, fuzil. Os caras têm colete. Então, assim, era uma quadrilha que vinha praticando vários assaltos. Se eu não me engano, eles já tinham mais de 20. E eles estavam sendo monitorados. Então, um dia, o DEIC, né? Que é o departamento que investiga esses crimes patrimoniais e crimes envolvendo facções criminosas. Eles já estavam monitorando essa quadrilha há um bom tempo. E eles descobriram que os caras iam atuar naquele dia. Monitorando, você diz… Por escuta, seguindo, monitorando redes sociais. Hoje, por incrível que pareça, tem muito cara que gosta de ostentar o crime na rede social. Sim. E tem grupos, né? Tem grupos. Hoje, eu saí do Facebook faz um tempo. Mas eu lembro de ver no Facebook, sei lá, o Corre da Zona Leste. Era o grupo lá e aí você vê que é de ladrão, né? Mas essa quadrilha, particularmente, ela vinha sendo monitorada. E aí, calhou de um dia, era um domingo à noite, deles conseguirem interceptar, saber onde eles iam estar. E eles entraram numa mansão. E aí, aquele terrorismo com quem tá lá dentro, né? Amarraram. Era uma mansão. Pô, era um casal de velhinhos. E, se eu não me engano, uma das filhas. Aí, amarraram, aí amordaça, aí tentaram estourar um cofre, não conseguiram. Quando estavam saindo da mansão, aí deram de cara. Aí, nisso, era o Garra, o pessoal do Deike, os caras de fuzil. Aí, começou um tiroteio lá. Eram dez caras, com dois carros, um deles blindado. E aí, ali, foi o pior local que eu já peguei na minha vida em termos de quantidade de coisa. E a família? Nesse momento? Não, a família ficou dentro de casa. Ficou bem. Eles pegaram o que eles conseguiram, não conseguiram abrir o cofre. E eles estavam já... Eles estavam pra ir embora. Aí, deram de cara com a polícia. No caso, a polícia civil. E aí, começou uma troca de tiros. Assim, eu consegui pegar de estojo, né? Que é o que o pessoal chama de cápsula, né? Que é o que fica pra trás, né? O projétil é o que sai do cano da arma, né? Que atinge alguma coisa. O estojo é o que fica. E só de estojo, assim, mais de quatrocentos. Oi? Mais de quatrocentos. E provavelmente tinha mais. Os dez bandidos. Todos? Todos. Todos. E... Alguém da polícia também? Teve gente que tomou tiro de raspão. É porque os caras foram pegos meio de surpresa. E quando você dá de frente com bandidos, assim, de fuzil, não dá muito tempo ali de negocio. Não tem muito o que fazer. E os caras, assim, eles estavam prontos pra reagir. E aí, graças a Deus, nesse dia, assim, tipo, os policiais tiveram mais sorte. Teve tiro de raspão na orelha. Mas, assim, ninguém foi, de fato, baleado. E o chefe da quadrilha tava participando da ação naquele dia. O carro blindado. Isso aí tudo saiu, né? Tem reportagem, tem foto. Até se procurar aí, consegue achar. É só colocar dez suspeitos mortos, morumbi. Vai ter foto do... O carro virou... O carro onde eles estavam, que era blindado, virou uma peneira. Tanto é que passou a blindar. A blindagem deixou de existir. Os tiros começaram a transfixar o carro blindado também. E eram dez mortos. Então, assim, nesse... Esse foi o meu primeiro local no DHPP. E o salário... Eu liguei pro meu chefe, né? Falei assim, ó, chefe, tô indo pra um local aí que vai dar repercussão. A diretora do departamento era a doutora Sato, que voltou recentemente, que é... Assim, que eu sou... Fenomenal. Eu sou, assim, eu sou muito fã dela, assim. Ela é incrível, a doutora Sato. Ela é mesmo. Ela é sensacional, assim. E ela... E a gente sabe que ela... Sabia que ela ia ficar em cima disso. Então, eu já avisei meu chefe. Falei assim, ó, chefe, tô indo pra um local aqui. Que vai dar zica. Assim, tipo, zica no sentido... Vai ficar famoso. Entendeu? Então, assim, ó, já fique sabendo. Aí ele falou assim, ó, você quer que eu mande o cheddar? Eu falei assim, você... Manda todo mundo que você puder aí pra me ajudar. Porque eu tô ligado que o negócio vai ser gigante. Então, assim, ó... Com a ajuda dele e ajuda de... Veio... Eu tava com um fotógrafo, o Moisés, veio outro... Vieram outros dois fotógrafos. É... E lá no DHPP a gente trabalha junto, a equipe de investigação. Então, tinha delegado, investigadores, papiloscopistas. E eu não conhecia ninguém. Eu tava chegando naquele dia. Eu conheci o delegado no local de crime. Não deu tempo ainda nem... Eu não tava nem ambientado ainda. Não tinha armário. É... Foi no dia que eu cheguei. E foi num domingo, né? Então, não tinha... O chefe não estava lá. Eu tive que ligar. Aí o salada foi. De local de crime foram sete horas. No local de crime. Aí, né... Arrecadei mais de 400 vestígios. E fora os estojos, tinha... Tinha colete. Tinha carregador de fuzil dos bandidos, né? Tinha roupa, carteira. Cada um com um celular. Então, trouxe... Levei tudo aquilo de volta ao DHPP. Mais quatro horas separando por calibre. Fotografando. E depois mais cinco horas sentado com o escrivão. Pra apresentar tudo aquilo. Porque tudo que a gente arrecada... O que não vai pro laboratório... A gente precisa apresentar a autoridade policial. E isso... E tudo isso é... É... Tem uma formalidade. Porque tem um negócio que se chama cadeia de custódia, né? A gente precisa seguir certos procedimentos. Que são burocráticos. Pra garantir... Que aquilo que a gente tá coletando no local de crime... É a mesma coisa que vai ser examinada depois. Pra não... Pra ficar claro. Pra ficar tudo registradinho. Pra não ter a dúvida de que alguma coisa foi trocada. Sabe? Sim. Porque tudo isso vira prova, né? O que eu ia te perguntar é o seguinte. Quando você viu o caso que era... E que ligou pra falar... Ó, aqui vai ser zica e tal. Você sabia que ia ser? Pela quantidade de mortos? Pelo confronto? O que que liga? Quero dizer assim... O que que significa pra vocês? Ó, isso aqui vai... Vai virar mídia. Ó, em primeiro lugar... Porque era uma resistência da polícia civil. Não é tão comum. A maioria é... A polícia civil, ela é a polícia investigativa, né? Então, ela não tá, geralmente, patrulhando as ruas, né? Então, assim... Quando você vê uma viatura da polícia civil na rua, o cara está indo fazer algo específico. Ou tá indo cumprir um mandado de prisão. Ou tá indo pra um local de crime, quando é o nosso caso, DHPP. Ou tá indo de uma delegacia até a outra. A polícia civil não fica, via de regra, ostensivamente patrulhando a rua. Geralmente, as mortes em confronto são com a PM, que é a polícia que... Que é a polícia ostensiva. Que é aquela polícia que está na rua fazendo patrulhamento. Certo. É a polícia que tenta prevenir as coisas de acontecer. A polícia civil, ela atua a partir do momento que houve um crime. Ela vai investigar. Então, primeiro, por ser uma resistência da polícia civil. Não é uma coisa tão comum. Segundo, pela quantidade de morro... De cadáveres, né? Dez. Não, é uma coisa também todos os dias. Tanto é que, desde que isso aconteceu, o máximo que eu... O caso com o maior número de cadáveres que eu peguei foram seis. Nunca mais fiz um caso, já faz cinco... Vai fazer cinco anos. Nunca mais peguei um caso desse tamanho. E também por ser ali na região do Morumbi, que não é também algo tão comum, né? Geralmente, quando que acontece um confronto? Geralmente é após um roubo. Porque todos os radares que tem na cidade são radares inteligentes. Então, a partir do momento que você fala, roubam o seu carro, você liga um 90 e fala assim, roubaram o meu carro, a placa é tal. Isso vai para o sistema da polícia civil e da polícia militar. Então, quando esse carro passa no radar, isso apita lá. Então, a viatura que está na área vai procurar o carro. Então, geralmente, é a polícia militar. Então, isso não acontece tanto no Morumbi, porque não é tanto lá que roubam. As pessoas estão meio que saindo ali da região, né? Porque a região está ficando perigosa. Então, assim, esse conjunto de coisas já me levou a... Eu já sabia que era algo um pouco diferente. Entendeu? Então, eu já liguei. Mas isso é comum. Eu sempre ligo para o... Hoje, o meu chefe é outro. O meu chefe é o André. Inclusive, se ele estiver assistindo, um abraço. André, não. Estou de folga, tá? Então, não tem problema eu estar aqui. Eu sempre ligo para o meu chefe. A gente tem o costume de ligar quando a gente percebe que não é uma coisa do dia a dia. Não é uma coisa que amanhã vai ter outro igualzinho. Sem menosprezar o crime do dia a dia, né? Porque a gente só sai da base... Sempre que eu saio da minha base, alguém está morto. Sim. Porque eu trabalho no DHPP, só homicídio e mortes em confronto com a polícia. Mas a gente percebe quando é um negócio que está um pouquinho diferente do comum, do dia a dia. Então, é normal a gente avisar o chefe, por exemplo. A gente vai fazer um caso de um corpo esquartejado encontrado dentro de um saco num parque. É diferente? É. Então, assim, eu já... Você sabe que vai dar... Vai ter repercussão, vai ter imprensa. A imprensa vai estar ao vivo e a imprensa vai cobrar. Não que isso mude o meu trabalho, mas tem uma repercussão diferente. Tem pessoas que respondem por isso. A gente falou da doutora Sato, por exemplo. Ela vai ser cobrada, ela vai ter que dar entrevista. Então, ela precisa saber o que está acontecendo. Tudo que a gente puder dar de informação... Ela não pode ser pego de surpresa, né? Exatamente. E a gente... E ela... Por isso que eu falo que ela é sensacional. Ela sabe de todos os casos que acontecem no departamento. Tudo que está acontecendo, ela sabe. Mas o que ela atuava na Zona Norte? Ela já foi delegada de distrito policial. Ela já foi diretora de outros departamentos. Ela, antes de voltar agora para o DHPP, faz o quê? Um mês que ela voltou. Porque saiu, né? O governador saiu para concorrer à presidência. Entrou o vice e ele mudou. Fez umas mudanças. Ela era a delegada-geral adjunta, né? Ela era... Quando o delegado-geral de polícia estava de férias, ela que cobria. Aí entrou um outro delegado-geral e ela voltou à diretoria do DHPP. E ela... Pô, ela cobra. E ela sabe de todos os casos. Ela sabe o nome de todo mundo. Ela sabe o meu nome. Nada passa. E para mim, foi... E foi a primeira... O meu primeiro contato com ela foi justamente nesse caso do Morumbi. Então, assim, é... O meu chefe precisa saber porque ele vai ser o primeiro a ser cobrado. Sim. Ela vai ligar para ele. E ele vai ligar para mim. Então, assim, eu já me adianto e já... E eu já falo assim, ó... Já estou te avisando que teve um caso assim, assado. E eu vou te... Conforme eu for fazendo as coisas, eu vou te passando as informações. Relatando. Então, eu percebi... Era um caso um pouco diferente pela quantidade. Mesmo que fossem dez... Que fosse uma chacina, de fato. Assim, dez pessoas aleatórias que morreram em qualquer outro lugar. Não só pelo fato de ter sido no Morumbi. Que fosse em qualquer outro lugar. Dez corpos mortos já... Não é uma coisa que acontece todos os dias. E no mesmo local, assim... Exatamente. Você estava comentando sobre cadeia de custódia. Teve... Isso. Teve algum caso em que o procedimento padrão da cadeia de custódia não foi seguido e aí a prova foi invalidada? Então, tem um caso famosíssimo no mundo, né? Que foi o caso que começou a dar atenção a essa questão da cadeia de custódia. Que foi o caso do O.J. Simpson, né? O caso do O.J. Simpson, que tem a série... O jogador. Que era o jogador futebol americano. Que era ator também. Que era um cara... Era uma unanimidade nos Estados Unidos. Era aquele cara que todo mundo gostava. Sim. Na época não tinha rede social, né? Então, as pessoas gostavam de todo mundo ainda, né? Tinha pessoas que eram unanimidade, né? Que é coisa que não existe mais hoje em dia, né? Ou só não ligavam, né? Porque hoje, se você não ama, você necessariamente odeia. Você não pode só... Ah, não sei quem é. Não, não. Você tem que odiar se você não ama. Você tem que ter... É, é exatamente isso. Ou você tem a pessoa que gosta e tem a pessoa que odeia. Que odeia. Não tem as pessoas muito indiferentes, né? É. O O.J. Simpson era um caso de unanimidade. Porque ele era... Ele foi um grande jogador futebol americano. Ganhou Super Bowl. Foi MVP, MVP, né? E depois virou ator e foi um ator que fez... Corra que a polícia vem aí. Era um cara que todo mundo gostava. Sim. E um belo dia, ele matou a ex-mulher e o namorado. A facadas, né? E aí teve aquela famosa cena da perseguição nas estradas do Ford Bronco Branco. E as polícias iam atrás. Um monte de viatura atrás, né? Sim. É desse caso. Aí o que aconteceu? Todo mundo sabia que ele tinha matado. E tinha prova. Tinham coisas provando que ele tinha matado. O problema foi que houve... Além da questão racial, né? Que teve também o fato dele... Há pouco tempo antes do caso do O.J. Simpson, teve o caso do Rodney King, que foi um homem negro. Na época não era todo mundo... Não tinha celular, né? Então tinha uma câmera que pegou filmando um homem que era negro sendo tirado de dentro do carro e vários policiais de Los Angeles batendo nele. Que teve quebra-quebra na cidade, botaram fogo em um monte de coisa. Aí quando tava dando uma acalmada nisso, teve o caso do O.J. Simpson. E os advogados dele usaram essa questão racial assim pra... Pra dizer que ele tava sendo acusado. Pra dizer que ele tava sendo acusado pelo fato dele ser negro. Só que o principal nessa história toda é que houve um problema, uma quebra na cadeia de custódia, que é o seguinte. Uma das provas coletadas no local de crime, o sangue, o detetive, ele tinha que pegar aquela amostra e levar direto pro laboratório. O que que ele fez? Ele tinha ficado o dia inteiro ali na casa, ele tava cansado. É o perito ou o detetive? Então, é que lá é diferente. Lá o trabalho que eu faço aqui é dividido entre duas carreiras diferentes. O detetive, o detective... Sim, que a gente vê nas séries, né? Nos filmes. E o CSI, que seria o especialista forense. Certo. Lá o perito, o que seria o correspondente ao perito criminal lá, ele é mais um técnico, ele é mais um... Ele coleta vestígios e interpreta esses vestígios e dá um relatório. Quem vai olhar a dinâmica do fato, quem vai pegar essa interpretação e transformar num documento explicando a dinâmica é o detetive. Aqui no Brasil, não. Sou eu mesmo. E no meu lado, na medida do possível, eu vou tentar dar uma dinâmica. Lá não. Lá o cara... Ele é mais um técnico. Ele é bem técnico. Ele coleta os vestígios, faz o exame de DNA, faz o exame de balística e só depois o detetive vai pegar aqueles relatórios e ele vai interpretar aquilo. Aqui a gente interpreta também. Então era um detetive que pegou o vestígio... Que coletou o sangue. Pegou o sangue que tinha sido coletado por um especialista forense lá, um CSI. Quando a gente fala de CSI, esquece a série. Aquilo que acontece na série não acontece em lugar nenhum do mundo. Lá o cara aprende interroga, coleta vestígio... É, faz tudo. Isso aí não existe. Nem aqui, nem em Las Vegas. Nem em Miami, nem em Nova York. Daquele jeito, não. Os caras viajam, né? Não, é. É legal. É uma série legal, mas ela é muito longe da realidade. Até pra uma série, ela é bem longe da realidade. Porque tem séries que são menos... Que até tem alguma similaridade. Tipo Dexter, por exemplo. Ela é mais próxima da realidade. Também é fantasiosa, mas é mais próxima. E aí o que aconteceu foi que o detetive pegou essa amostra de sangue que ele tinha que levar pro laboratório. Vou colocar aqui daqui a pouquinho. Claro, fica tranquilo. Eu já bebo. É, se esfriar, a gente pega mais também, não tem problema. Então, o detetive, ele tinha que levar essa amostra direto pro laboratório. E ele devia estar cansado, porque eles estavam o dia inteiro lá na mansão. Era uma mansão muito grande. E era um caso de muita repercussão. Então, os caras estavam sob uma certa pressão ali. ele deixou o lacre, né, com o vestígio na viatura descaracterizada, parou na frente da casa dele, foi dormir. No dia seguinte, ele pegou a viatura e foi levar pro laboratório. Tem filmagem mostrando que ninguém mexeu no carro, que ninguém chegou perto do carro, que não aconteceu absolutamente nada. Mas só pelo fato dele ter perdido a guarda daquele vestígio... Saiu de vista, não tava com ele, ele não tem como garantir 100%. Por mais que tivesse... Tinha filmagem mostrando que ninguém mexeu no carro, houve uma quebra na cadeia de custódia. É que daí, na real, assim, ok, você acha brecha, né? Porque, assim, a câmera tava lá, beleza. Mas quem garante que aquela câmera, de fato, tava filmando e não tava com uma imagem congelada durante cinco minutos durante a noite, né? Porque, assim, a câmera tá aqui. É isso que o advogado vai falar. O advogado vai buscar brechas. E se alguém pegou essa imagem, só congelou a imagem da câmera, durante cinco minutos alguém foi lá abrir o carro, botou... Não, então, até daria pra ter uma perícia, né? Nessas imagens pra afastar essa possibilidade. Mas tem isso também. Qualquer brecha, eles não querem saber. Não, mas o advogado vai usar. E ele tinha um time de advogados. Inclusive, um dos advogados era o pai das Kardashian. Sim, sim. Era o Robert Kardashian. Na série retratam bem isso. Foi assim que... Foi assim que... Foi em cima desse nome que surgiu a série da... American Crime Story? Ou não? Keeping Up with the Kardashians? Não, Keeping Up with the Kardashians. Elas são famosas, primeiro, porque o pai delas... Óbvio, né? Elas têm os méritos delas lá que elas foram desenvolvendo. Mas o nome da família... Por que a Kim Kardashian ficou famosa com o sex tape dela lá? Porque ela era a filha do Robert Kardashian. Aí ela virou... Um advogado renomado. Sim. Aí ela virou a... Elas viraram o que elas são hoje. Mas ele era... Ele era um dos advogados. Ele era mais amigo do... Ele era muito amigo do O.J. Simpson. As famílias eram amigas, né? Na época que ele era... Que a Kris, né? A mãe da... Que hoje é Kris Jenner, né? Isso mesmo. Ela era a Kris Kardashian. Ela era muito amiga da Nicole, que é a vítima desse homicídio. Junto com o... Eles falam amigos, né? Mas todo mundo sabe, né? Que eles tinham um relacionamento ali... Amoroso. Ela e o cara que morreu junto com ela. E aí... Esse foi um dos motivos que fez com que o mundo... Falasse assim... Caramba! Todo mundo... Existe esse tipo de problema de procedimento no mundo inteiro. E aí esse caso fez com que as pessoas começassem a prestar mais atenção nessa questão da cadeia de custódia. E ele foi absolvido? Foi absolvido. Todo mundo sabia. Entendeu? Todo mundo... Assim, não havia dúvidas que ele tinha cometido aquele homicídio. O problema é que uma das principais provas teve que ser descartada. Sim, sim. Todo mundo sabia. Aquele sangue provavelmente ia provar. Era uma das coisas. Teve outros erros também. Por ter sido um... foi o primeiro julgamento que foi... Ele durou mais de um ano. Durou 370 e tantos dias. Transmitido ao vivo. Todos os dias. Televisionado? Televisionado ao vivo. Caraca! Eu lembro que o meu pai... Foi no começo da TV a cabo aqui no Brasil. Meu pai assistia todos os dias. Eu lembro disso. Eu tinha 13 anos. É, 13 anos. E o pessoal... Pô, foi um negócio cansativo. Né? Então, assim... Houve alguns erros também. Um deles foi... O promotor assistente, né? Porque era uma promotora. Era a Marsha... Marsha Rhodes. Eu não lembro exatamente o sobrenome. Ela era a promotora principal e ela tinha um assistente. Esse assistente cometeu um erro também durante o julgamento que ele falou assim... Tinha a luva, né? A luva de couro que ele usou no homicídio. Só que era uma luva de couro. E ela tava suja de sangue. E essa luva tava guardada. Então, couro, né? Dá aquela contra... Né? O couro dá aquela... É... Aquela amarrada, assim. Sim. E ele pediu pro O.J. Simpson vestir a luva durante o julgamento. Não entrou. Entrou, mas não entrou até o final. É, porque... Então, tem até aquela cena famosa. Aquela foto famosa dele com as mãos levantadas e a luva um pouquinho pra fora. Só que era a luva. E era a luva dele. Só que quando você não usa há muito tempo, fica guardada. Então, ele cometeu esse erro. Então, assim, como foi uma coisa muito midiática, essas coisas visuais causaram um impacto na opinião das pessoas. Sim. Então, os jurados... É, só o fato de você tirar a certeja já é o suficiente. É. É, na dúvida... Tem até, né? Indúbio pro réu, né? Sim. Na dúvida pro réu. Só que é o que... Que engraçado, engraçado, né? Depois que isso aconteceu, a imagem dele foi pro ralo. Foi. Né? Ele não era mais o O.J. Simpson, querido por todo mundo. O herói do país, é. E ele começou a perder contratos, nunca mais conseguiu fazer filme, perdeu patrocínio, um monte de coisa. E ele começou a... E ele tinha um padrão de vida alto, né? E ele quis manter aquele padrão de vida. Então, o que ele fazia? Ele ia em convenções. Lá nos Estados Unidos é muito forte essa coisa da memorabilha, né? Da memorabilha... Dos colecionadores de coisas esportivas. Ele ia nesses eventos pra dar autógrafos. E aí, num desses eventos, se eu não me engano, foi em Las Vegas. Ele descobriu que um colecionador lá tinha algum item muito famoso dele. Se eu não me engano, era a bola do Super Bowl que ele tinha ganhado. Esse cara tinha. E ele queria essa bola de volta. Então, ele contra... Eu acho que foi. Eu acho que era uma bola. Não tenho certeza. Mas era alguma coisa importante na carreira dele. E ele botou na cabeça que ele queria aquilo. Ele contratou uns caras ali. Pegou a segurança dele e contratou uns caras pra irem no quarto do cara. E ele foi junto. E aí, tem áudio. Tem filmagem no corredor. Meio que parece que bateram no cara ou extorquiram o cara. Teve extorsão. Teve agressão. E tomaram esse negócio. E foram presos. O Jay Simpson acabou sendo preso por um... Acho que um roubo. Uma coisa muito besta. Sim. Só que era uma pena alta no estado lá. Se não me engano, é Las Vegas ou San Diego. Agora eu não lembro. E ele acabou sendo preso uma década depois ou duas décadas depois por algo que não tinha nada a ver com o homicídio que ele tinha cometido. Com o duplo homicídio que ele tinha cometido. Era o que ele merecia. Então, tardou, mas não falhou. Ele acabou sendo preso. Olha o Capone dos crimes. O Capone foi preso por causa de crimes fiscais. A gente não deu os recados. É, eu sei. A galera já sabe das mensagens. Eu acho que a gente fala pra você não botar o emblema, pelo menos. É, vamos botar. Boa. E também dá o site, né? Pro pessoal mandar mensagem pra mandar pergunta. Quer mandar pergunta pro Ricks? Manda aí no nv99.com.br barra venus que é a nossa plataforma. Tá certo? A gente vai ter o limite de 15 mensagens. As primeiras 5 são 100 sparks que equivale a 10 reais. E você pode mandar mensagem de texto as próximas 5, 200 sparks que é 20 reais. E você pode mandar áudio ou texto e as últimas 5, 300 sparks que equivale a 30 reais. Você pode mandar texto, áudio ou vídeo pra sua carinha aparecer aqui, tá? Manda suas dúvidas, manda tudo o que você quiser pra fazer sua propaganda com a gente por 4 mil sparks que equivale aí a 400 reais. É isso. Então vamos direto pro emblema que os outros e-cars você já sabe de cor. É isso aí. Ah, gostei. Ficou muito maneiro. Gostei. Caraca, meu. Eu conheço esses traços. Eu acho que foi o... É o mesmo... Como que ele chama mesmo? Gigalvão. Sim, eu já... O seu último emblema no Aderiva foi dele? Eu acho que foi dele. Que legal. Eu acho que foi dele. Pô, muito legal. Gostei. Demais. Adorei. E o seu distintivo ali com o simbolo do Vênus? É, ó lá. Ó, aí sim. Pô, muito melhor. Podia ser esse. Será que não dá pra mandar fazer? Vamos mandar fazer um personalizado? Vamos mandar fazer. Que legal. Ficou muito legal. Esse é o emblema do dia. Pra você resgatar aí gratuitamente com o código que é? Local Preservado. Local Preservado. Que é o meu Instagram, meu Instagram. Meu YouTube. É isso aí. Legal, pô. Adorei. Show demais. Então resgata lá que você tem 24 horas pra não perder. Fez até a orelha grande ali. Tá perfeito. Não, o Gigalvão, ele te estudou aí. Ah, é. O Gigalvão, muito bom. Cara, ele tem olhar pericial aí. Ele tem os detalhes. Gostei. Ele sempre pega as melhores referências. Gostei. Quais foram os últimos casos que você trabalhou, Rix? Que você tava mencionando pra gente? Então, eu... É... Sempre, né? Eu tenho uma... Tenho os casos, assim, que eu... Tem casos que são aquela coisa mais... Mais comum, assim, do dia a dia, né? Tipo, um cara morto numa briga de bar, tomou umas facadas. O cara que mexeu com a mulher de um cara errado, tomou uns tiros. O cara que entra em confronto com a polícia e morre. Tem aqueles casos que você percebe, que são aqueles que a gente não esquece, né? Sim. Recentemente, eu fiz um caso que saiu na imprensa, tudo, que foi até perto daqui, que acharam... Chegou pra gente assim. É... Foi encontrado um saco e dentro desse saco tinha um homem esquartejado. Então, assim, já é um negócio um pouco diferente. Já avisei meu chefe, falei assim, André, acharam o corpo esquartejado, já fica sabendo disso. É... Fomos pro local. Nesse dia, eu tava com um pouco... Eu tava com uma ajuda. É... De vez em quando, eu chamo colegas meus, assim, de policiais pra puxar um plantão comigo. Uhum. Porque o DHPP, ele trabalha muito diferente dos outros departamentos, né? É o único lugar onde o perito e o fotógrafo vão pro local de crime com os investigadores, com o delegado e com os papiloscopistas em todos os casos. Então, as pessoas têm um pouco de curiosidade pra ver como que é isso. Nesse dia, eu tava com um amigo meu, um auxiliar de necrópsia, que é quem ajuda o médico legista ali no exame necroscópico, que é um especialista em antropologia forense. Coincidentemente, ele tava comigo nesse dia. Tava com a pessoa certa. É, porque tudo isso ia pra ele depois. Então, nesse dia, ele tava comigo. O Fabrício Espina, não sei se ele tá assistindo, se ele tiver um grande abraço. O cara é um crânio na... Literalmente, né? Aí, o crânio, né? Ele é... Não, é um cara muito inteligente. Ele é um grande auxiliar de necrópsia. Ele tava comigo nesse dia. A Ana Bugarelli, uma outra fotógrafa, tava comigo nesse dia. Nesse dia, eu tava com ajuda. e fomos pro local, né? Aqui na Zona Leste, numa avenida que... Numa das avenidas que circundam o Parque do Carmo. Não era a avenida do Carmo, ali a principal. Era uma atrás. E aí, chegamos no local. Aí, era um saco. E dentro desse saco, vários outros sacos. E dentro de cada um desses sacos, tinha uma peça de um corpo. Então, assim, era um braço em um saco, o outro braço no outro saco, uma perna num saco. Conforme eu fui tirando, a gente já viu, opa, peraí, não é... Porque a gente percebeu que era uma mão diferente da outra. Então, assim, opa, peraí, não é um só. Não acredito. É. E não é masculino. Né? Porque chegou pra gente que era um homem esquartejado. Uhum. E conforme a gente foi tirando, a gente percebeu que eram duas mulheres. Né? E eram duas mulheres. Dava pra ver que uma era mais nova e a outra era um pouco mais velha. Né? Então, assim, ele estava lá comigo, então ele me ajudou a dizer, ó, isso aqui, a gente chegou a algumas hipóteses ali, né? Porque os cortes eram diferentes. Enfim, eram duas mulheres. Mas os dois corpos estavam inteiros? Ou não? Não, os dois corpos esquartejados. Não, não. Eu digo assim, você disse que achou uma mão e uma mão diferente. As outras duas mãos estavam lá também? Sim, na verdade, assim, o que é o esquartejado, né? Porque tem o esquartejado e tem o esquartejado. O esquartejado é quando o corpo é cortado nas articulações. Então, por exemplo, um braço foi cortado nessa articulação, o outro braço nessa articulação, a perna ou nessa articulação aqui da pelve ou na articulação do joelho. não, não, eu perguntei, na verdade, porque você disse assim, quando começou a abrir os sacos, você viu que tinha uma mão e uma mão diferente da outra mão. Isso, isso. Aí a minha pergunta foi, o par dessa mão e o par dessa mão também estavam? Estavam tudo lá. Quando eu digo inteiro, não inteiro, no sentido de estarem inteiro. não, estavam todos lá. Estavam todas as peças dos dois corpos. Sim, é que a gente foi achando fora de ordem, né? É isso que eu quis dizer, né? A gente achou um braço primeiro, aí depois uma perna, uma cabeça, e quando achou o outro braço, o braço tinha o esquerdo, quando achou o direito, não era da mesma pessoa. Por isso que a gente logo já viu que não era uma pessoa só. Qual que é a diferença? Mas as duas estavam lá. As duas estavam lá. As duas estavam lá. Aí tem o outro, que é o espostejado, que seria o caso da Elize Matsunaga, por exemplo. O cara foi literalmente picado em picadinhos, então aí não é esquartejado. É um termo bem técnico, né? O esquartejado é quando há o corte, a separação dos membros, do tronco, nas articulações. Então, assim, são braços, pernas, tronco e cabeça. Então, assim, as duas foram decapitadas, que é quando há a separação da cabeça do tronco, e aí os braços cortados nas articulações e as pernas cortadas nas articulações. E aí ele estava lá comigo e ele me ajudou. A gente meio que montou e viu. São duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. Aí houve a investigação, tudo isso acabou saindo na imprensa, que as duas eram um casal e que algumas semanas antes tinham sido acusadas de terem maltratado a filha da mais velha. A filha da mais velha apareceu no hospital, ela tem oito anos, apareceu no hospital toda machucada. E a mãe era a principal suspeita. Então, eu não sei como que andou essa investigação, eu sei de alguma dessas coisas até, as que saíram na imprensa, ela era a principal suspeita de ter maltratado a filha dela. Algumas semanas antes disso acontecer. Algumas semanas antes disso acontecer. Então, havia a possibilidade de terem sido vizinhos que ficaram revoltados ou até a facção criminosa de São Paulo que todo mundo conhece. E conforme as semanas foram passando, chegou-se, assim, a gente não tinha a identidade delas logo de cara ali no local de crime. Foi feita a coleta de impressões digitais, ainda estava em condições, era fresco. Elas foram mortas e deixadas ali para serem encontradas. Era meio que, você percebe que é um recado. Sim. Nem colocar na praça. Elas não foram escondidas. Elas não foram escondidas. Elas não foram enterradas num cemitério clandestino como existem em São Paulo, né? Sim. Elas foram deixadas num lugar onde iam achar rápido. Então, elas não estavam ainda em estado tipo trefação. Era bem fresco. Assim, sabe? Bem... Eram corpos bem frescos. Então, ainda foi possível chegar à identidade delas através das impressões digitais. E quando se levantou a impressão digital da mais velha, chegou-se à conclusão, né? Que ela era a mesma mulher, a mesma pessoa que estava envolvida num crime que aconteceu dois anos antes de um... Que talvez vocês até lembrem, não sei quem está assistindo talvez lembre, de um... Que era o caso que ficou famoso assim. Era um menino Matheus. Era um menino de... Já ouvi falar. Eu acho que ele tinha quatro ou cinco anos, ele era autista e ele estava com a babá numa praça. Essa babá era a namorada da mãe dele. Ela estava com essa babá numa praça e ele sumiu. Ele desapareceu. E ela era uma... Ela era uma das principais suspeitas do desaparecimento desse menino. e... Então, aí, né? Corta pra 2022. Essa mulher aparece esquartejada junto com a atual namorada e após uma... Uma suspeita de que ela tinha agredido a própria filha. Então, aquela mulher de dois anos antes que foi investigada e o menino acabou nunca sendo encontrado... Meu Deus! A gente fez... Eu não fiz... Eu fiz um dos locais. A gente fez... Porque quando há uma investigação, a gente... a equipe de investigação começa a levantar várias coisas, né? Ó, esse cara aqui é um possível suspeito. Vamos fazer uma perícia na casa dele. Precisamos fazer uma perícia na casa dela. Então, muita gente atuou nesse caso. Eu fiz a perícia na casa de um suspeito que acabou não se confirmando. Enfim. Esse menino acabou não sendo encontrado, mas a babá de dois anos antes que era uma das suspeitas de ter sumido com ele, sabe-se lá o que aconteceu com esse menino. Ela aparece toda cortada, né? Literalmente, esquartejada junto com a atual namorada e a filha tinha sido agredida alguns dias antes e ela era uma das suspeitas, né? Então, o menino não foi encontrado, mas ela acabou, né? A história dela acabou. E as duas tinham algumas passagens juntas ali. Eu acho que era tráfico de drogas as duas que foram encontradas, né? E você não sabe como desenrolou a investigação pra ver se é ela que agrediu mesmo a filha? Eu não sei se... Pra quem matou as duas, eles chegaram a essa conclusão. Eu não sei como que ficou a investigação dessa questão da agressão em si. Mas elas foram julgadas e condenadas e a pena foi executada por quem quer que tenha as matado. eu não tenho certeza se... Pra não falar besteira, eu não sei se já se chegou a autoria disso, mas muito provavelmente tem algum envolvimento, né? Com algum tipo de coisa envolvendo crime organizado ou algo desse tipo. Criança desaparecida acho que é a pior coisa que pode acontecer com uma mãe. Mais do que... Assim, o filho morto eu não tenho o que dizer. É uma dor incalculável. Eu nem ouso tentar entender isso. Mas o desaparecido eu acho que é muito pior porque você... Como é que você come? Como é que você dorme? Sem saber onde seu filho está. Se está comendo, se está dormindo, o que está acontecendo. Se está sendo escravo, se está... Sabe? Nossa! Pelo amor de Deus! Eu acho que... Acho que é. Assim, eu sou pai também, eu tenho uma filha também, mas mesmo antes de eu ter filha, pra mim os casos envolvendo criança sempre foram os piores. Com certeza. E eu fico imaginando o problema de um desaparecido é que você nunca tem o... Você nunca... O familiar não tem o... Você não faz seu luto. Você não tem o closure, né? Não tem o... A paz nunca, né? Você não sabe. Você começa a imaginar, pode ser... Provavelmente morreu, mas pode ser que não. É uma esperança e uma angústia eterna. Até você ter um fechamento, né? Porque se não morreu, beleza. E ela não está sendo encontrada. Continua procurando ou não? Se não morreu, ela está, então, sofrendo. Porque está presa em algum lugar, né? Ela está sendo torturada ou está perdida e não está conseguindo formas de comer. Outra pessoa pegou. Sabe-se lá o que está acontecendo, né? Então, com certeza, essa angústia, assim... Nossa. Qual é o nome daquele caso da menina italiana? Você sabe? Madeleine. Madeleine, não é? Não, sem ser essa daí. Sem ser a Madeleine. Aquela menina italiana que foi na... Que ela foi pro balé e aí, quando saiu da aula de balé, da aula de dança, ela nunca mais foi encontrada? Está até na Netflix agora? Nossa, esse eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu não assisto muito coisas de true crime. Eu sei dos principais, assim, mas não é um... Na minha folga, eu não vejo muito, assim, coisas de presença. Posso perguntar alguma outra coisa enquanto você assistiu? Achou? Yara. Tem a série, né? Yara, não tem? Tem, eu assisti. E aí, por causa dela, até se mudou a forma de coleta de DNA na Itália, alguma coisa assim, não foi? Eu, sinceramente, nesse caso, eu não cheguei a assistir a série ainda. Muita gente me indica. Eu não assisti ainda. Mas tem o caso da Madeleine, né? Que recentemente até parece que descobriram alguma coisa nova. Toda hora parece uma coisa nova, né? Desse caso. Nossa, esse caso é bemíssimo. Esse é aquele tipo de caso que provavelmente nunca vai ser resolvido. Que é uma coisa que me perguntam muito. Me perguntam, pô, Ricks, já teve algum caso que você não conseguiu resolver? Vários. Não só eu, a Scotland Yard, a UFBI, não é uma exclusividade brasileira. Tem casos que realmente nunca são descobertos. Sim. Mas esse da Madeleine é muito estranho, né? É, é estranho. É muito esquisito. Eu ia te perguntar uma outra coisa. Tem um tipo de programa, porque tem aqueles de investigação que tem de todo tipo, né? Tem uns que é só de mulheres que mataram, outros que é só de vizinhos que mataram. Tem todos os segmentos, né? Sim. Tem um que é só de casos assim, que passaram um tempo congelados. Ah, os cold cases. E depois de X anos, alguma com um carro roubado na cidade tal, pega um IPVA vencido, sabe assim? Sim, sim. Tal. Já aconteceu algum caso que vocês deram por perdido? Uhum. E depois de alguns anos, caramba, eu não acredito. Esse fio de cabelo aqui levou pra pessoa. Que tem esses programas, esses casos solucionados depois de anos. A família já tinha desistido. Do arquivo morto. É, tem até a série, né? Cold case. Cold case, né? Então, eu particularmente, eu não, né? Mas assim, que eu tenha... Porque a gente não participa da investigação, né? O perito, a gente até participa ali no local de crime e tal, mas tem investigações que casos que são resolvidos meses ou às vezes até alguns anos depois, né? Não é algo tão raro de acontecer. Porque tem coisas que... Tem casos que são resolvidos no próprio local de crime que você já descobre quem é. Aí a gente vai junto. Se tiver que prender, a gente prende. Se tiver que entrar numa casa junto ali, fazendo, né? No procedimento policial ali, a gente entra. Uhum. Mas caso meu mesmo, que eu saiba, não. Por enquanto, não. Mas provavelmente em algum momento vai ter. Porque não são todos os casos que são resolvidos, né? Em nenhum lugar do mundo. Teve algum de algum colega seu que te assustou, assim? Ah, tem casos que são, assim... Pô, como eu te falei, né? Casos envolvendo criança, né? Tem um caso... Eu não lembro se a Thelma contou esse caso aqui, mas tem um caso que ela e o Leandro, meu colega, atenderam da Raíssa. Da criança autista? Isso. Pô, esse caso é um caso que... Esse daí matou a gente, assim. É, esse é um caso que... Que, pra qualquer um. Pra mim, assim, casos envolvendo criança são complicados. Graças a Deus, faz tempo que eu não pego um caso em que a vítima é criança, né? Mas mesmo a gente ouvindo os detalhes, né? E a gente... E a gente tá lá dentro, então, assim, eu vi foto, né? O caso foi apresentar. A gente tem... A gente, de vez em quando, faz umas reuniões técnicas pra apresentar os casos mais diferentes pros colegas de equipe, né? Porque eu não trabalho com outro perito, né? Eu trabalho com os fotógrafos. E eu pego... Então, tem reuniões técnicas entre os peritos pra gente mostrar os nossos casos mais diferentes, assim. Eu vi, realmente. Pô, é um caso... É um caso, assim... Pô, é revoltante, né? A gente é profissional. Ali na hora, a gente consegue neutralizar a revolta. Mas, pô, todos nós somos pessoas, né? Eu sou o Ricardo, perito criminal ali no local de crime, mas, pô, eu tenho sentimentos, né? Eu tenho minhas opiniões. Nesse que tinha sido uma criança, sem sequência... Foi um menino, né? Um projetinho ali de psicopata, né? Porque é assim que começa. Que matou a criança, a menina raiz. Porque o psicopata, né? Geralmente, ele começa maltratando animais, né? Matando gato, matando cachorro. Esse aí já começou matando... Provavelmente, ele já devia ter matado algum animalzinho. Porque ele começa a matar pra ver qual que é a sensação, né? Porque o psicopata, ele tem... Ele não tem a habilidade que a gente tem de certos sentimentos, né? Que não é nem... Não é uma coisa psicó... Ele não escolhe não ter. Ele simplesmente nasce sem aquela capacidade de amar, né? E de odiar. Então, pra ele, é uma coisa natural. Então, assim, o cara, em busca de sentir alguma coisa... Ele vai no extremo. É. Pra ver se ele... Começa assim, né? Depois... Não quero dizer que o cara continua assim o resto da vida. Ele vai matando mesmo porque é o que ele faz. E ele não sente igual a gente, né? Então, o negócio... Começa ali... Esse menino, ele tinha 12 anos. Meu Deus, cara. Ele era amigo dela. Ele era amigo da família. Ela estava com ele porque ela confiava nele. Uhum. Entendeu? E aí aconteceu tudo aquilo. E a Thelma contou isso, né? Quando eles chegam no local de crime, ele tá lá chupando um pirulito. É. Como se nada tivesse acontecido. Então, pô... O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Ele não vai melhorar. Ele não vai virar. Sim. Ele não vai... É o tipo de coisa que não tem ressocialização. E ele tinha consciência do que ele tinha feito? Tinha. Tinha. Ele estuprou e matou. Não foi uma coisa sem querer, matou. Tropecei, né? Ou tem alguma coisa psicológica envolvida, assim, digo, de surto, né? Não foi isso. Não, ele escolheu fazer aquilo. É complicado, né? A gente recebeu aqui a doutora Ana Beatriz e ela falou bastante sobre isso. E quando ela veio, eu perguntei pra ela porque ela comentou que no Brasil você só pode dar o... Como fala? Ai, meu Deus. Quando o médico dá... Não é o atestado. É tipo... Ah, caramba. O laudo. Obrigada. De psicopatia. De psicopatia. Com mais de 18 anos. Uhum. E aí eu perguntei pra ela se ela, pessoalmente, acreditava que deveria se poder fazer isso antes. Até pra você ter um tratamento diferente com aquele jovem, né? Sim. Porque com 18 anos você já teve bons anos de força física atuante. Sim. O caso do Champinha, por exemplo. Aquele que matou a Liane e o namorado, Felipe Café. Sim. Ele tinha 15 anos e ele era o chefe da quadrilha. Ele era o... E tinham outros adultos que ficaram lá, participaram dos dias que ficaram lá, né? Que estupraram ela durante dias. Pra começar, mataram o namorado na frente dela. E aí depois... E ela ficou sendo estuprada depois vários dias. Ficou. E o cara de 15 anos, que era o Champinha, ele era o chefe dos outros e os outros eram adultos. Sim. Então você vê, o psicopata, ele... Eu não sei exatamente se ele era psicopata ou... Tem algumas variações disso, né? Tem o cara que é o sociopata e tem o psicopata. Enfim, ele não era um cara normal. E ele, com 15 anos, ele tinha... Porque geralmente o psicopata, esses caras que têm esse tipo de... De transtorno, eles são... São pessoas inteligentes. Manipuladoras. E sedutores, manipuladores. E ele, pô... Um cara de 15 anos, manipulou dois ou três adultos ali. E... Óbvio que todos eram os demônios, né? Os... Todos que participaram. Mas o cara era o líder ali. E ele tinha 15 anos. Então, assim, realmente, tem coisas que... Que eu acho complicado, né? A gente falar assim, ó... Só... Então quer dizer que o cara com 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá ok. Só amanhã que ele pode ser considerado psicopata. Sim. Isso aqui, né? A partir de amanhã, beleza. É. Isso aqui, porque lá fora... Então tem que ter uma maleabilidade. Lá fora é criança e é psicopata e pronto. O cara julga, por exemplo, lá, dependendo do estado, nos Estados Unidos, o... Não importa a idade. Não importa. Você é julgado pelo crime. Você é julgado pelo crime. Você é julgado pelo... Se você teve consciência do que você fez. Tem que ter uma maleabilidade nisso. Se você teve consciência... Sim. Então tá bom, você é culpado. Exatamente. Provando se que houve consciência. Até porque a gente já teve aqui... A gente já conversou com várias pessoas e aí... Fora do âmbito criminal, tô dizendo. Pessoas que vêm de vários lugares do Brasil e que já disseram assim, ah, eu tive uma infância de X maneira na minha cidade. Quando eu cheguei em São Paulo, assustei porque as crianças da mesma idade que eu tinham uma outra. Então assim, não dá pra gente comparar a infância de quem mora numa cidadezinha pequena do interior com a pessoa que tá... Então, não dá pra você dizer, ah, tem 12 anos e entende ou não entende? Tem 9 anos e entende ou não entende? O Brasil, né? Dentro do Brasil tem vários Brasis, né? Nascer em Erechim e crescer lá é diferente de crescer, sei lá, em Manaus ou em Belém. São cidades... Assim, o Brasil é um país muito grande. Mesmo, às vezes, dentro do próprio estado. É diferente eu crescer em São Paulo. Às vezes, mesmo da própria cidade. É, na mesma cidade. Os bairros têm crianças diferentes. Então, eu acho complicado. Eu acho assim, esse é um problema do nosso tipo de organização federativa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua... Tem lá a Constituição que traz os limites, mas cada estado faz o que quiser. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Tem estado que... Se um moleque de 10 anos cometer um crime absurdo como esse que a gente tava comentando, da menina Raíssa, ele vai ser julgado de um jeito. Tem estado que não. Tem estado que pode isso, tem estado que... Então, assim, acho que no Brasil a gente tinha que pensar nisso. Só que pra isso teria que mudar, assim. Teria que ter uma nova Constituição, né? Não, teria que mudar tudo, na verdade. Porque, na real, assim, eu tenho minhas questões com... com a pessoa ser condenada à morte no Brasil porque a gente tem uma lei falha, uma investigação falha. Sim, sim, sim. Então, assim, a gente já vê tanta gente presa por engano e a morte não dá pra você voltar atrás. Não, isso no mundo inteiro, né? Então, é, é uma questão. Mas a emancipação compulsória pra crimes hediondos, eu sou a favor. Pra crimes hediondos. Outro... A emanci... Cara, com 14 anos, o que o menino fez com 15, por exemplo, consciente, ali, falando, fiz. Com 16 anos, você pode votar. Você pode escolher quem vai ser o seu presidente, você pode escolher quem vai ser... Mas você não pode ser julgado. Entendeu? Assim, é um menor. É assim, ele não pode ser julgado como adulto. Então, assim, não... É óbvio que é um conjunto de coisas. Não dá pra gente dizer assim, estaria tudo resolvido se diminuísse a maioridade penal. Não, é uma... Precisa mudar uma série de coisas. Mas, assim, é uma coisa a mais que eu, na minha opinião, precisaria ser mudado. E sabe por que não estaria resolvido? Porque, assim, ó... Ok, vamos imaginar, vamos fazer um universo paralelo aqui. Hoje, mudou hoje. Agora é 16. Beleza. Então, aí a gente cai na frase que você falou 5 minutos. Não, mesma coisa. O cara com 15 anos... Então, com 15 anos, 11 meses, 29 dias... Sabe? Ia ser sempre esse problema. A maleabilidade, o que a Ias falou. O negócio de, assim, é... Precisa haver uma avaliação da capacidade de consciência da pessoa. Sim. Aí, na minha opinião, independente da idade. É. Independente da idade. Pode ser que uma... Pô, tem criança de 10 anos que... Eu tenho uma filha de 11. Eu tava... Semana retrasada foi o aniversário dela. Ela é mais menininha. Agora, eu tava conversando com uma amiguinha dela. Eu falei assim, nossa, que bonito o seu cabelo, né? Como que você chama? Dela X. Meu nome é não sei o quê. Ela começou a contar uma história, assim, que ela era uma youtuber famosa, sabe? E, assim, ela super articulada. Eu pensei assim, pô, é uma... É tipo um Mib, né? Vai abrir a cabeça dela e vai sair um adulto. Sim. Tem criança que é, assim, que é... E hoje em dia, com acesso a tudo, que vai ficando maduro mais rápido. Tem criança que é mais adulta mesmo. E tinha um garoto na escola que eu dava aula que a professora dele engravidou e ele chutava a barriga dela. Então, demônio! Porque ele... É, porque ele não aceitava na cabeça dele que, assim, a professora era dele. Sim. Não podia haver uma criança que ela amasse mais. Sim. Sabe? Então, assim... E se ela perde o bebê? Pois é. Ele chutou várias vezes a barriga dela. E dependendo da idade, não vai nem pra fundação casa, porque é só a partir dos 12 anos. Minha mãe não iria. Ele tinha 9, não iria. Minha mãe trabalhava numa escola da prefeitura que ficava no meio da periferia ali da Zona Norte, um lugar muito precário, assim, e tinham crianças que tinham os pais presos ou a mãe presa ou o pai tinha morrido de overdose ou no crime e tal. E as crianças falavam... Assim, criança de 5 anos, eu vou te matar pras amiguinhas. Algumas, né? Eu vou te matar, vou trazer uma faca na mochila amanhã. Então, vou te contar uma história. Aí tinham que olhar a mochila pra ver se tinha a faca, cara. A minha filha... Não, de 5 anos. É. A minha filha mudou recentemente de escola. Mudou esse ano de escola. Na escola que ela tava antes, esse ano, um menino de... Acho que era oitavo ano, que é 13 anos, né? É. No oitavo ano, o menino, ele era um menino mais retraído, assim. Ele gostava de uma menina e parece que essa menina... Ele era meio estranhinho, assim. Não sei exatamente o quê. Digo, estranho pros colegas, né? Sim. É. E ele... E ele gostava dessa menina, mas acho que ela não sabia, eu acho que ninguém sabia. E ela era uma das que mais zoava a ele. Hum. E esse moleque levou uma faca na escola, deu nove facadas nela. Ah, esse foi um caso... O caso recente que saiu? Recente, nesse ano. Sim, eu vi. Ele deu oito facadas nas costas e uma na barriga. Falaram que ele sofria bullying, que era um negócio assim, não é? É. E parece que... Que ela foi a escolhida justamente porque ele gostava... Ele tinha uma quedinha por ela, assim. E ela era uma das que mais zoava a ele. Só que assim, pô, beleza. Agora, pô, é... Você... Tudo bem, você ser zoado com pouco. Eu não era pequeno, eu era zoado pra caramba. E... Só que assim, pô, você levar... Passar de um... Sei lá, Você explodir e sair na mão com todo mundo. Bater em alguém. É uma coisa. Agora, você... Premeditar. Você pensar, pô... É porque não foi... Amanhã eu vou levar uma faca. Não. Não foi uma reação. Foi uma coisa pensada. Foi uma coisa pensada. Então, assim, esse moleque, ele trouxe uma faca de casa pra matar a menina. Você acha que esse problema começa dentro de casa? Você acha que tem um ambiente mais hostil, familiar, assim? Eu acho, assim, que os instintos violentos da pessoa nascem com ela, tá? Eu acho que existem pessoas... É que tem duas situações da verdade, né? Porque, por exemplo, isso que a Yas estava falando... Desculpa te interromper, eu já volto com o raciocínio. Mas isso que a Yas estava falando, por exemplo, de crianças de 5 anos replicando frases que provavelmente elas ouvem dos pais, tem muita influência do meio no sentido de tornar comum, não vou chamar de normal, porque não é normal. Mas a criança não tem esse discernimento. Exato. Então, assim, é comum o meu pai dizer, eu ouvi meu pai dizendo vou matar fulano, vou matar beltrano. Então, isso se torna uma frase que é possível ser dita. É, que pro menino é comum. Isso é diferente do que a criança viver no meio onde isso não existe e ela aparecer violenta, né? Então, ó, pensa só. Você falou, né, que a sua mãe trabalhava numa escola na periferia e tal. Aí você pensa, pô, é um meio complicado. Tem pessoas que moram na miséria extrema e convivem mais de perto com certas coisas relativas à violência. Sim. Mas se você parar pra pensar, se você pegar estatísticas numa comunidade, por exemplo, Paraisópolis, noventa e tantos por cento das pessoas acordam quatro e meia, cinco horas, pegam um ônibus, atravessam a cidade inteira pra trabalhar, voltam uma hora da manhã de segunda a sábado, às vezes de segunda, de domingo a domingo. E não gostam de conviver com as pessoas que agem diferente disso. E não gostam. A gente só não fica sabendo muito disso porque tem uma certa lei do silêncio ali. Sim. Eles não podem falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não acredito na questão do meio sendo o determinante principal pra uma pessoa ir pro crime. Porque se isso fosse verdade, a gente não teria que a gente falar em um branco. A gente não teria rico roubando e a gente não teria pobre trabalhando. Todo mundo ia ser bandido. E a estatística que você disse seria o contrário. Seriam noventa e tantos por cento das pessoas sendo bandidos. Sim, e não é. A maioria das pessoas que moram em favelas, que hoje a gente tem que falar comunidade, mas que moram nessas condições são honestas. O cara não gosta de voltar pra casa uma hora da manhã pra acordar às quatro e meia e não conseguir dormir porque tá tendo pancadão na frente da casa dele. Só que ele não pode falar. Ele não pode chegar e ligar o nove zero. mas você pode ter certeza que quando a viatura aparece lá e acaba com o... Ele fica muito feliz. Ele fica feliz porque, pô, ele quer trabalhar. Ele não quer... Ele não quer... O cara tá ficando droga na frente da casa dele. Ele tem filho, tem filha. Ele não quer que o filho e a filha entrem nisso. Então, essa coisa... Isso é uma coisa... Essa teoria, né? De que... O criminoso é criado determinantemente pelo ambiente onde ele vive. vem muito de Foucault, né? O homem é bom, meio corrompo. É, de Michel Foucault, né? E, nossa, eu acho isso totalmente errado. Porque, se fosse assim, não teria político ladrão. Todo político ia ser honesto porque o cara ganha um puta salário. Foi criado numa boa escola. Então, não ia ter corrupção. Não ia ter crime de colarinho branco. Não ia ter lava jato. Não ia ter nada. Todo mundo ia ser honesto. E... Todo mundo que mora na periferia ou na favela ia ser ladrão. E não é o que acontece. Sim. Então, assim, tem o meio, obviamente, o meio também influencia. Né? Porque, é... Óbvio, né? Que o cara vivendo na miséria, o cara quer sair da miséria. Agora, ele vai escolher. Ele pode escolher ser criminoso e trabalhar. A maioria escolhe e trabalhar. Esse cara que escolhe ser criminoso, ele... Ele nasce... Assim, ele nasceu pra aquilo, sabe? Já tem essa predisposição genética. Pô, e eu te digo, tanto é que tem casos em que a gente vai atender que o cara morreu no confronto com a polícia. Tem casos que a mãe tá lá chorando, desesperada, que às vezes nem sabia. E tem casos que a família fala assim, é, esse cara... Pô, realmente, ele tava muito problema. É... Tem casos... Pô, já ouvi... Já ouvi pai falar assim, é... Falar bem feito. Ele merecia. E tava chegando pra ele. Essa hora ia chegar. A gente já viu o vídeo na internet. Não é... Não é raro. Tem alguns. De momentos em que o adolescente foi preso e o pai e a mãe do lado chorando, brigando. Você tem tudo. Eu te dou tudo. Você não precisa disso. Por que que você tava fazendo isso? Pai e mãe chorando ao lado do filho. Sim, e tem... Pô, se... Ó, imagina. Você pega aquelas, tipo, drogas, tipo... A gente sabe de onde vem a maconha, a cocaína, o crack. Mas você pega êxtase, por exemplo. Essas drogas sintéticas, esses comprimidos. Onde ele vem? Você não é da boca da biqueira. Ela vem, tem muita que vem de fora do país. E é cara rico que traz. Então, assim, é o traficante da outra sociedade. Então, se esse cara não é por necessidade, é porque o cara gosta. O cara quer. O cara escolhe. O cara quer. Ele não quer trabalhar. Ele não quer ter que acordar cedo. O cara quer o mais fácil. Tem gente que tem tendência a isso. Isso aí não tem como a gente negar um negócio desse. Sim. Sabe? Então, assim, o meio, ele tem uma certa influência, mas, na minha opinião, assim, não é de longe a coisa determinante o que vai colocar o cara no crime ou não vai. Sim. É uma escolha. É uma escolha. Mais um meio. O meio também, lógico. Você viver num lugar ambi... Imagina, o filho desse ladrão, o filho do traficante, pô, ele vive num meio muito tóxico, né? Literalmente, né? Então, assim, pode ser que ele tenha uma tendência maior, só que, eventualmente, ele vai olhar aquilo e vai falar assim, eu não quero isso pra minha vida. E eu digo assim, eu tinha um amigo, na verdade, era um casal de amigos, né? Era o meu amigo e a filha mais nova, e a irmã mais nova. O pai deles, quando a gente era pequeno, fumava maconha. E os dois, assim, cresceram totalmente, assim, eles odiavam maconha. Você pensa, pô, o cara vive na casa ali, vai ser uma casa tipo casa do Titi Chong, né? Todo mundo vai fumar. Não. Os dois odiavam porque eles viam o pai e eles achavam aquilo lamentável, na opinião deles ali, quando eles eram crianças. Então, assim, não é só o meio. Porque se fosse o meio, eles também iam fumar. E os dois, e nenhum dos dois foi por... Não tô nem falando que é errado, eu tô dizendo assim, eles não gostavam daquilo. Sim. Entendeu? Então, eles viam aquilo e eles viram um negócio proibido na vida deles. Tem uma outra coisa também que o discurso de dizer que a pobreza leva a esse tipo de atitude desmerece todo mundo pobre e trabalhador. A maioria. Desmerece, porque então, eu tô aqui me ralando à toa, eu podia roubar, então? É. Que é a maioria. Eu tô acordando, como você disse, quatro e meia da manhã, pegando três condição, me ralando o dia inteiro de idiota. O certo pra esse meio em que eu vivo era agir assim, porque é isso que estão falando. É muito foda. E digo mais, a galera que mora perto detesta mais ladrão do que os ricos. Porque pra pessoa pobre, o celular que ela tá pagando em doze vezes, que ela tá se matando de trabalho, ela não tem seguro do celular, ela precisa pra saber se no dia seguinte vão chamar ela pra trabalhar de novo, porque muitas vezes fazem bico. Então, o rico, ele é roubado, no dia seguinte ele vai na loja e compra outro celular. É pro pobre que dói. E são roubados também. Sim. Entendeu? Sim. Você pensa assim, ah, se o cara, se fosse tipo o Robin Hood, assim, tipo, o cara rouba dos ricos pra dar aos pobres. Ele rouba do rico, rouba do pobre, ele não rouba pra dar pra ninguém, ele rouba pra ele. O cara é ladrão, é egoísta, é sangue ruim, o cara não quer saber de ninguém. No máximo ali, o filho, o filho, assim. Mas assim, pô, hoje em dia a gente vive uma situação assim que, por exemplo, você não pode ter moto. Não pode ter moto em São Paulo, né, porque vão vir os caras ali, vão te roubar, o cara às vezes vai te matar sem você ter feito nada. Só pra levar a moto. Não, e às vezes assim, é pra dar um rolezinho no final de semana no baile funk ali, pra passar o final de semana com a moto, andando de moto dentro da favela ali, pra, né, pra... Pra ostentar. Ostentar. Então assim, hoje, essas pessoas, o cara não dá valor a nada. Ele não dá... É uma perda total da humanidade, sabe? E isso não tem a ver só com o meio. É um agravante, obviamente, assim, pô, viver na miséria deve ser uma merda. Sim. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, a maioria das pessoas... Não teria ninguém honesto lá. Todo mundo ia ser ladrão. E todo cara rico ia ser honesto. Sim. Nem todo cara rico é honesto, nem todo cara pobre é ladrão. É isso que acontece. E no caso de serial killers, você acha que antes da primeira morte, antes do primeiro assassinato, a pessoa não... O que eu queria perguntar é assim, depois da primeira morte, você acha que a pessoa tem uma reação química no cérebro que faz ela se sentir muito satisfeita em matar e ali desencadeia um monte de mortes e antes ela só teve a vontade de matar? Ou você acha que não? A pessoa já nasce serial killer? Assim, eu não... Já nasce querendo matar, matar, matar. Eu não tenho essa formação específica, assim, pra falar da parte química, assim, mas o que eu vejo e o que eu já li, já estudei sobre isso, geralmente eles começam com maus-tratos a animais, matando um cachorro, um gato, alguma coisa, porque eles não conseguem sentir. Então, eu acho que... É o prazer em torturar. Não, é. Eles começam a buscar, a experimentar situações pra ver se eles sentem alguma coisa. Então, o cara... Por isso que eles guardam o... Tem aquela coisa do troféu, de guardar alguma lembrança, alguma coisa assim, e isso é significativo pra eles. Tem a ver com vaidade também, né? Como ele não sente, ele tem esse outro lado, assim, de... E os serial killers, né? Os mais famosos da história, eles queriam ser descobertos. Eles deixavam uma marca, né? Eles deixavam uma marca, eles queriam deixar um rastro e deixar toda a história deles pra um dia ser descoberto e um dia ficar famoso. Foi o que aconteceu com o Richard Ramirez, né? Que tem até aquela série excelente da Netflix. É, eu não vi ainda do Richard. Assiste Night Stalker. Sim. É a melhor coisa que eu vi. Eu comecei ainda no... É mesmo? Eu não sou muito do True Crime, assim, eu não conheço todas. Mas Night Stalker é excelente. Você viu do John Wayne Gacy? Que é o do palhaço, né? É. Que saiu na Netflix também. Eu li o livro. Eu li o livro. O Ted Bundy, por exemplo. Ted Bundy. Eles eram caras assim, eles não queriam ser descobertos no primeiro crime, né? Porque senão não ia ter todo o acervo criminal dele. Mas são caras, você percebe assim, o cara, ele não faz tanta questão, assim, de fazer de um jeito diferente pra nunca ser pego. O cara, no fundinho, ele quer um dia ser pego pra ele ter tudo reconhecido. Exatamente. Egocêntricos, vaidosos. O cara quer um dia ser descoberto, né? Na fita de gravação do último julgamento lá do John Wayne Gacy, que ele matou 27, mais de 27 pessoas é que foram encontrados 27 corpos debaixo da casa dele. Sim. 27 corpos. Que ele até aparece naquela série Mindhunter, né? Ele é um dos entrevistados. Aí ele fala assim, olha como eu sou bom, eu matei 27 vezes. Ele foi condenado à pena de morte, né? Sim. Eu matei 27 vezes, vocês só vão me matar uma. Olha eu vencendo de novo. Ele fala isso no final. Puta que... Então, mas você pega esse cara... Você faz o quê com esse cara, né? É. Então, a gente vai te picar. Aí falaram assim... Ele vai cortar um dedo por vez. Foi veneno, né? Se eu não tô enganada, que mataram ele. Ele chegou como? Tranquilo pra ser morto. Sim. Porque ele não tem medo também, né? Ele não sente. Não sentiu nada. É, ele não tem medo. Vai doer. Nem na hora que ele ia morrer. Vai doer, vai ser agonizante, mas ele não vai ter o medo. Esse daí que eu falei, o Richard Ramirez, né? Que é da série Night Stalker. Ele foi um cara que foi muito difícil de conseguir empreender ele. Isso que é o legal da série. Eram mulheres que ele atacava? Ele atacava qualquer pessoa. Então, assim, ele era um serial killer diferente. Ele não tinha modus operandi. Ele matava a facada. Ele matava por estrangulamento, por esganadura. Ele matava dando tiro. Ele estuprava. Às vezes não estuprava. Tinha vítima criança, vítima idosa, vítima homem, vítima mulher. Não se achava um padrão. Não se achava um padrão. Por isso foi tão difícil. Foi uma época lá, foi em Los Angeles. Entre Los Angeles e São Francisco, né? Porque ele acabou transitando naqueles 700, 800 quilômetros entre Los Angeles e São Francisco. E foi difícil pra caramba de pegar. Então, a série é muito legal. Ela tem só quatro episódios. Eu recomendo. Como eu falei, eu não sou muito do true crime, assim. Mas essa eu recomendo. Do Richard Jardim. Essa daí é excelente. São quatro episódios. E aí mostra o trabalho. Na época não tinha DNA. Se tivesse, talvez tivesse ajudado. Porque na época não existia ainda o exame de DNA. O máximo que conseguia fazer era ver o tipo sanguíneo. Então, assim, eles tinham até dificuldade de afirmar que todos os crimes tinham sido dele até conseguirem prender. Ele confessou um monte de coisa. Porque quando o cara é pego, vai ser a consagração da obra dele. Sim. Vai dar uma cara aquela obra que pra ele é a obra da vida dele. Ted Bundy. Você vê. É só você assistir o julgamento. Você vê que o cara não tá triste de estar lá. O cara tá até satisfeito porque é a consagração do trabalho da vida dele. Porque ele nunca sentiu nada. Então, ele vai sentir o orgulho do inferno que ele causou na vida das pessoas. Na verdade, ele tava brincando de uma caça ao tesouro. É tipo isso. E a brincadeira chegou no fim. É tipo uma gincana. É difícil a gente se colocar nesse lugar, né? Mas é o que os psicólogos e os psiquiatras dizem, né? Que aquilo lá são tentativas do cara começa, né? Quando ele começa tipo estrangulando um gato, um cachorro pra ver se ele sente alguma coisa. Ele começa a perceber que ele não sente nada. E aí ele... Pô, e se eu matar uma pessoa? Será que eu vou sentir alguma coisa? Aí mata a primeira. Aí vai matando. Aí vira a única coisa que o cara faz na vida. Sim. Tipo a ocupação principal dele. Eventualmente o cara vai ter um trabalho e vai matar ali na horinha de folga dele. Mas é... É virar a obra da vida do cara. Uma coisa que a doutora Ana Beatriz disse é que eles têm um sentimento meio de Deus. Porque ele fala assim se eu resolvo quando a vida dessa pessoa acaba então eu sou Deus. Ela tá brincando de Deus, né? Até o Gandalf fala, né? Nos Senhores dos Anéis que ele fala que o Frodo chega pra ele e fala, né? Que ele não queria que aquilo... que o anel estivesse vindo a ele, né? Que ele odiava o Gollum, né? Que ele queria... O Gollum, né? O Smeagol, né? Que ele achava que ele tinha que morrer daí o Gandalf fala pra ele. Do mesmo jeito que a gente não pode dar a vida a alguém que morreu a gente também não pode dizer quando é a hora de alguém morrer. O que a gente pode fazer é aproveitar o tempo que nos é dado. E é exatamente isso. O cara ele vira o Deus do mundo dele porque ele decide quando que a pessoa vai morrer. E muitos deles ficam lá aprisionando, né? Justamente pra sentir aquela excitação de controlar a vida de uma pessoa. Então tem serial killers que antes de matar ele mantém a vítima aprisionada, né? Tem histórias aí. A gente tava falando da Liana agora há pouco, né? Exatamente. Eles ficaram, se eu não me engano, foi acho que três ou cinco dias. Não necessariamente porque só pelo fator sexual mas pelo fator de controle e o controle dele champinha lá perante os outros. O cara tava controlando adultos e fazendo com que esses adultos fizessem o que ele queria e o que ele estava fazendo pra uma menina. Ela tinha acho que dezesseis anos e o namorado dezenove era uma menina e ela era bem menininha assim, né? Ela tinha um aspecto assim de... Ela é genital. Tem aquela foto famosa dela, né? Ela tinha o cabelo bem liso, olho azul, né? Então é complicado, né? Tem aquele caso também de... Teve até o filme, o livro, depois, três mil e não sei quantos dias, três mil e noventa e seis dias, não sei, três mil e quinhentos e poucos dias que a menina foi sequestrada na infância e ficou sequestrada. Ficou vivendo com o sequestrador nesse local, na casa dele que ele construiu e acabou desenvolvendo uma relação com o sequestrador que mesmo quando ela teve oportunidade de sair, ela não conseguia. E ela dormia com ele e começou a ter uma coisa sexual e começou a ficar afe... Afeccionada? O que fala? Afeiçoada, né? É, afeccionada a ele, entendeu? Ah, você pega o caso, aquele filme O Quarto de Jack. É. Parece que é baseado numa história real, né? É, é assustador aquele filme. Porque o menino, na verdade, é filho da pessoa que aprisionava, né? Sim. Então, imagina quantos casos desses não existem pelo mundo que nunca foram descobertos e que estão acontecendo nesse exato momento. Sim, sim. E podem estar acontecendo na casa aqui do lado, vai saber. Sim, isso acho que o caso Madelaine que mais causou, porque poderia ter sido isso, né? Ela poderia estar num quarto. Pode ser que ela esteja. Pode ser que ela esteja. No quarto ali, pode ser que ela esteja viva. Hoje, se eu não me engano, ela teria... Isso aí foi nos anos 90, né? Sim. Ou começo dos anos 2000. Ela pode estar com 30 anos hoje vivendo num quarto lá. Pode ser que ela tenha filhos, não sei o que. vai saber. É um monte de coisa que pode ter acontecido. É complicado, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente estava falando sobre casos com crianças, assim, e tem um caso que, pra mim, é muito emblemático e é... Sabe quando tem algum caso que pra você é o mais... Pra mim, esse é o mais forte, que é o do Bernardo. Sabe? Que era o pai, que a madrasta era a enfermeira, a médica, sei lá. Acho que é de Pernambuco, não é? Menino do Bernardo? É, Rio Grande do Sul. Tá. Eu não tô lembrando, lembra do... Como que foi mesmo? O menino tinha perdido a mãe, já, e aí depois descobriram que também tinha sido... Que a mãe também tinha sido morta por eles. Ele já tinha perdido a mãe, aí ele tava vivendo com o pai e a madrasta. E aí, ele sozinho, falava na escola, era sempre muito quieto, e chegou a pedir socorro algumas vezes, a falar algumas vezes, até que um dia colocaram ele no carro do tipo, ah, vamos passear, e mataram ele, e foi na estrada, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele foi encontrado. O que eu ia chegar é, casos assim, onde os pais são, sabe? Que o pai vai pro velório, faz a cena, sabe? Como é que é isso pra vocês quando chega nesse momento de falar assim, caramba, foi o pai, sabe? Quem tava fingindo dor, quem tava fingindo sofrimento. Teve um caso em São Paulo, né, que foi assim, acho que é, Sofia é o nome da menina, que foi um caso do, investigado pelo DHPP, se eu não me, eu acho que é Sofia, eu posso estar falando besteira, que, que ela era, ela tinha pais separados, né, e ela tava com, ela ficou com, agora não tô lembrando, vou contar um caso, agora eu lembrei de um que eu, que eu atendi, é, pra você ver, né, era, é, o cara tinha uma, é, tinha uma filha com, com uma mulher, os dois eram separados, mas parece que mantinha um bom relacionamento, é, esse cara, é, no caso não foi a criança que morreu, foi a mãe, mas olha a situação que o, que o cara botou a criança, um dia ele foi na casa onde morava a, a, a ex-mulher, e a filha de dois anos, e, porque ele tinha ficado sabendo que parecia que a mulher estava grávida de, um novo namorado, de um novo relacionamento, ou de um, uma, ela estava, teoricamente estava grávida, na cabeça dele, então bom, estava grávida, foi lá, o que que ele fez, ele trancou a criança num quarto, né, botou a criança, num quarto, fechou a porta, matou a mulher a facada, e botou fogo na casa, e deixou a filha dele lá, tinha de dois, três anos, no, na porta, ele tomou o cuidado de fechar a porta, por sorte, era uma casa que não tinha muita mobília, então o fogo ficou meio que restrito ali, ao sofá, aonde ele deixou a ex-mulher, depois de matá-la a facada, e, o fogo ficou meio que ali, né, mas assim, fuligem e fumaça no apartamento, na casa inteira, a criança, e largou a criança lá, então assim, é, o cara não tem amor nenhum, a própria filha, então assim, quando um pai, ou uma mãe, quando eles são os autores, eu acho assim, que é muito pior, eu como pai, você é mãe também, como assim, é inconcebível o negócio desse, passar isso pela cabeça, não, assim, pra mim, ó, de um modo geral, quem mata, quem maltrata ou mata uma criança, não é, perdeu completamente a humanidade, é a ausência total, do que nos torna humano, sabe, que é o amor, né, como que você vai ser, assim, pô, o mundo já é tão, né, duro, o negócio é tão pesado, você, você colocar o terror na vida da, da pessoa, que está no mundo, porque você colocou ela no mundo, sabe, e você vai lá, e é você que maltrata, você que mata, você que, que estupra, pô, porque tem muitos casos, né, de, de pais e mães, né, que colocam as crianças nessas situações, é, pra mim, é um negócio, sabe, é, é, é um negócio além, sabe. é uma das maiores porcentagens, a doutora Ana Beatriz estava falando que é primeiro pai, depois irmão, depois tios. Isso mesmo. Não, e tem, é quem está próximo, quem está próximo. E tem mães que sabem, e que permitem, então, tipo assim, permite porque, é, não quer terminar o relacionamento, tipo, ah não, não quero, não quer confusão, né, é, eu não quero perder o meu, o meu namorado, não quero perder o meu marido, então, é, ela prefere, é, deixar a, a pessoa que ela colocou no mundo, que não veio porque quis, sim, está no mundo porque ela colocou, deixar ela sofrer pra, pra mãe continuar ali com o namoradinho dela, ou, e o contrário também. falando uma história de que é a filha que se mostra pro cara. O caso lá do Rio de Janeiro, do menino, é, exatamente, ainda coloca a culpa na, na, na filha. mas ela que está se mostrando, então, ele fez porque ela se amostrou. Só pra falar, eu lembrei sobre o nome, é Bernardo Boldrini. Eu lembro desse caso, mas assim, eu não lembro de detalhes, mas ó, um caso recente, é do, do menino que o, que o, que tinha o pai, que pegava ele a cada 15 dias, que tratava ele super bem, e ele mora, só que ele morava com a mãe e o padrasto, um famoso, o cara era político no Rio de Janeiro. Ah, sei, sei, sei que a mãe foi pro salão no dia da, isso, como que era o nome, eu esqueci o nome do menino, isso, menino Henry. Esse crime, vamos, a gente fala sobre ele, mas esse crime, é, tem a, causou até a criação de uma lei, que tá pra ser sancionada, que é a lei Henry Borel, não é? É. Henry Borel, que hoje, que vai tornar crime hediondo, é, matar, é, crianças menores, matar pessoas, né, menores de, se eu não me engano, 12 anos, e que vai ser ainda uma, um agravante, se for familiar, pai, mãe, porque, pô, olha a situação, o menino, geralmente, assim, se fala assim, né, é o pai que não cuida bem, né, é, o pai que pega cada 15 dias e não cuida bem e tal, o pai cuidava do menino super bem. Inclusive, ele queria ficar com o garoto. Queria ficar com o menino, e ele ia lá, ficava, morava com a mãe, e com o padrasto, e era lá que ele, que ele sofria abuso, que ele apanhava, e não era a primeira vez. Imaginador desse pai. Exato. Parece que o menino, né, fizeram a necrópsia, o menino já tinha vários ferimentos antigos, então, assim, sofria lá. Sim. Aquele caso das duas mulheres que, é, cortaram o órgão do garoto porque queriam que ele fosse menina, foi em São Paulo? Não, eu acho que, eu só não lembro. Lembra disso? Eu lembro desse caso, eu só não lembro onde é que foi. Tem uns anos, sei lá, uns 4, 5 anos, por aí? Não, tem várias coisas absurdas, assim, tem, 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 depois ele faleceu, esse garoto não faleceu depois? Eu acho que sim. Foi, né? Tem caso de, assim, não é um caso que eu atuei, mas tem, existem histórias da, da mãe vender, alugar a filha ou o filho pra, pra comprar, pra trocar, trocar por droga, sabe, trocar por, vender na boca. Sim. Inclusive, essa era uma das, das primeiras suspeitas naquele caso que a gente falou no começo, do menino Matheus lá, de que essa babá teria, eventualmente, dado o menino, porque ela devia droga, devia pro, pro, pro cara da biqueira. É, não se, não sei se se confirmou ou não, mas assim, era uma possibilidade, porque existem histórias assim. Sim, e lá fora? Não seria uma coisa inédita. Lá fora tem, tem mãe e pai que produz, é vídeo pornográfico com os próprios filhos e vendem na Deep Web. Sim. Tem muita coisa, né, que acontece na Deep Web, né, que, que, que vira filme, porque acontece de verdade, tipo, o negócio da centopeia humana lá. Sim. Não é mentira aquilo. Aconteceu real. Aconteceu. O que que é isso? Que era um cara, que era um médico, era um médico, foi na Alemanha, era um médico alemão, que ele era muito fã do, do Mengele, né, lá da, que foi o médico no, no nazismo, né, que era o cara que fazia experimentos humanos, né, que pegava os judeus, e os que, a maioria ia pra câmara de gás, alguns ele pegava e fazia experimentos. E esse cara aí, isso aí já nos anos 80, 90, esse cara era muito fã do Mengele, e ele, ele sequestrava pessoas, e ele, imagina, imagina o nome, centopeia humana, o que que ele fazia? Horroroso, não, é absurdo, tá no YouTube o filme, tá, não precisa nem, quem quiser assistir é bizarro, mas tá lá, só colocar lá, centopeia humana, tem um filme completo, o primeiro, no YouTube. Ele, juntava uma pessoa na outra, como que ele fazia isso? É, pra começar, essas pessoas tinham que ficar de quatro, constantemente, então ele tinha que arrumar um jeito dessas pessoas não levantarem, o que que ele, ele, ele tirava essa articulação do joelho, ele cortava a articulação de modo que a pessoa perdia o movimento dos joelhos, então assim, ela ficava de quatro, só podia rastejar, rastejar. Então, imagina, a primeira pessoa, aí vinha uma pessoa atrás, aí como que ele fazia pra juntar essas duas pessoas? Ele cortava a boca da pessoa, aqui tipo num V, que aí a pele abria, e ele juntava, fazia a mesma coisa ali na região do ânus da pessoa, e ele costurava uma pessoa na outra, e ia fazendo isso com várias pessoas até a última, e aí ele criou meio que um jogo na cabeça dele, que era ver quanto tempo ele conseguia manter esse organismo vivo. Então assim, a primeira pessoa comia, ele dava comida pra primeira pessoa, que em algum momento ia evacuar, a outra ia comer, em algum momento ela também, você entende? Ele criou um negócio na cabeça dele pra ver quanto tempo ele conseguia manter essa centopeia humana viva. Então assim, a história real, parece que a história real, é a do primeiro filme que eram três pessoas, se eu não me engano, ou cinco, eram poucas, aí no segundo filme já começam a viajar, já é tipo doze pessoas, mas é uma coisa real que vem da Deep Web, tem coisa na Deep Web, tipo lá nos confins do leste europeu, que é um lugar que acontece umas coisas meio estranhas também, a história do albergue, do filme O Albergue, é baseado numa coisa real, a história também de tráfico de crianças, para vender para caras muito ricos, que cortam os membros das crianças e transformam em umas bonecas, para ver quanto tempo consegue manter aquilo vivo, e você vê, e não são pessoas pobres, então assim, a gente volta naquela coisa, não é só a pobreza que determina se uma pessoa vai ou não vai virar um criminoso, é uma coisa assim, muito psicológica, é uma coisa muito de cada um, que pode se agravar ou não, dependendo do meio onde ela vive. Meu Deus, aqui vocês monitoram a Deep Web? Tem, tem, né, tanto na Polícia Federal, quanto na Polícia Civil, tem divisões, né, de crimes cibernéticos, tem os setores de inteligência, que fazem as investigações deles lá, é uma coisa mais sigilosa, assim, eu não sei exatamente até onde vai, mas eu trabalhei um tempinho, eu tenho 16 anos de carreira, né, desses meus 16 anos, a grande maioria foi em local de crimes contra a vida, mas eu fiquei 11 meses na perícia de informática, e era, assim, eu cheguei a ver coisas piores até do que eu vi pessoalmente em local de crime, era só, sabe, só pedofilia, só coisa, coisa de nível Deep Web, assim, sabe, quando você pega os computadores desse povo aí, que participa de redes, de trocas, nossa, é bizarro, é bizarro, é muito pesado, é horrível, assim, e você vê, e não são caras pobres, tem também, então, assim, o cara é aquilo, geralmente esses caras têm acesso à informação, têm acesso à internet, tem, o cara escolhe você fazer esse tipo de coisa, né, é bizarro, é bizarro, é bizarro, agora eu queria te perguntar uma coisa sobre a sua história pessoal, sei que você teve uma situação bem traumática aí na sua vida, eu queria que você relatasse um pouco dessa sua história, ah, tá, do, do, você estava comentando do incêndio e me lembrei, sim, sim, é, então, em 2012, vai fazer, agora, vai fazer 10 anos, é, 10 anos em agosto, é, eu sofri uma emboscada, né, voltando de uma, da, da, de uma região aqui de São Paulo, sofri uma emboscada, é, que, você estava no, você estava voltando do trabalho? Não, na época eu estava voltando, eu estava, tinha deixado uma ex-namorada em casa, eu estava voltando para casa, ah, tá, e, estava no meu carro, e, aí, né, teve uma situação ali que eu não consegui sair, né, eu fui fechado por moto, por uma moto, por um carro, eu não tinha como sair dali, era uma época que, que foi um pouco depois, é, eu estava numa época meio complicada pessoal, assim, na minha vida pessoal, era uma época que eu estava, é, sabe, estava, não estava muito feliz, assim, e, aí, eu não era, não, hoje eu sou muito atento às coisas, assim, né, e, na época eu estava, não estava tão atento, assim, então, eu não percebi, é, eu não percebi a situação, quando eu percebi, já era tarde demais, né, foi uma emboscada, como eu falei, me tiraram do meu carro, era uma moto com dois caras, né, de capacete, pelo menos um deles estava armado, mais três caras que desceram de um carro, todos encapuzados, e pelo menos dois deles estavam armados, é, me tiraram do meu carro, é, eu estava, né, no motorista, me levaram até o banco de trás, me colocaram dentro do carro, jogaram, é, álcool ou gasolina em mim, tacaram fogo, e fecharam a porta, né, então eu fiquei um tempo dentro do meu carro ali, pegando fogo, em algum momento eu consegui, é, sair de dentro do carro, como que você saiu? Então, eu lembro, eu lembro de, eu não lembro de todos os detalhes, né, é, eu lembro que, uma das primeiras, porque eu fui o foco do incêndio, né, o incêndio não começou no carro, começou em mim, e se espalhou pelo carro, é, eu lembro de tentar abrir a porta, só que, parte de dentro do carro plástico, né, foi uma das primeiras coisas a, a derreter, eu não conseguia abrir a porta, e aí começou a subir aquela, começou a chegar, a subir uma fumaça, assim, eu já estava ficando meio tonto, a única coisa que eu pensei foi, eu não, minha filha na época tinha um ano, né, e era dia dos pais, nossa, foi no dia dos pais de 2012, foi dia, dia 12 de agosto de 2012, e eu tinha visto ela no dia anterior, é, no sábado, e, eu só, a única coisa que eu pensava, é, eu não posso, a minha filha não vai ficar, ela não pode perder o pai, foi a única coisa que eu pensava, porque estava, assim, eu já estava quase desmaiando, foi, tipo, a minha última força, assim, eu acho que, na verdade, eu acho que eu bati o meu ombro, que eu, eu fiquei batendo com o ombro, porque até hoje, esse meu ombro, ele dói de um jeito diferente, e eu nunca machuquei esse ombro, sabe, assim, eu sinto a articulação um pouco diferente, eu, eu tenho quase certeza, você não lembra como você saiu, exatamente não, se foi chutando, ou batendo o ombro, eu acho, com o tempo, isso aí demorou um tempinho para eu me tocar, com o tempo, eu comecei a levantar a possibilidade, de eu ter, conseguido abrir a porta, batendo com o ombro, porque até hoje, esse meu ombro direito dói, e eu nunca lesionei o ombro, nunca tive, nenhum trauma, e, dando tranco, consegui sair do carro, numa rua próxima ao aeroporto de Congonhas, o que fica na zona sul, dentro de São Paulo, o Campo Belo, é, mais ou menos ali, e é uma rua residencial, e aí, eu saí do carro, pegando fogo, a primeira coisa que eu fiz, foi arrancar minha roupa, arrancar tudo, cueca, tudo, eu fiquei com uma meia, no pé direito, que eu não consegui tirar na hora, só que não adiantou nada, porque não era a roupa que estava pegando fogo mais, só, era eu mesmo que estava pegando fogo, minha pele estava pegando fogo, e, nesse dia, foi, né, eu estava num momento meio ruim pessoal, é, né, tinha acabado de, de me separar, minha filha tinha ido morar com a mãe dela em outro lugar, eu estava meio triste, e eu estava meio, né, numa época assim, que eu duvidava um pouco de, de Deus, sabe, eu estava assim, pô, né, estava, não estava legal, e nesse dia, foi um dia, que eu gosto de falar isso aí, que eu gosto de, foi um dia que eu vi que Deus existia mesmo, que eu vi na prática, por quê? é, enquanto eu estava lá pegando fogo, e eu fazendo aquilo de me, de me, de rolar no chão, para ver se apagava, aquilo que a gente aprendia no manual do escoteiro mirim, lá, né, de, de, se isso acontecer, rola no chão. Você achou que você nunca fosse precisar? É, então, mas não adiantou nada, porque aquilo funciona na grama ou na terra, no asfalto, não adianta nada, pior até a situação. Machucou. É, porque ficava grudando pedrinhas na pele que estava pegando fogo. Olha que coisa, nessa rua morava um bombeiro e uma enfermeira, e o bombeiro, naquele momento, era tipo, domingo, oito da noite, oito e meia da noite, nove horas da noite, por aí, nesse intervalo aí, ele estava andando com o cachorro dele na rua. Meu Deus. E o carro começou a pegar fogo, aquela labareda faz barulho. As pessoas começaram a sair das casas. E, e, então, ele estava passando na rua, ele viu, uma enfermeira que morava na rua, também saiu da casa e viu. Ela não deixou que as pessoas vierem, porque as pessoas já estavam vindo com balde d'água jogar em mim. Nossa, isso ia piorar a situação. Então, assim, ele, o bombeiro, orientou os outros moradores ali, um jeito certo de apagar o fogo do carro, porque se o carro explodisse, eu, eu estava do lado, né, eu ia, aí provavelmente não ia ter mais o que fazer. E, e ela orientou as pessoas a não jogarem a água em mim. Ela veio com um lençol úmido, colocou em cima de mim e apagou o fogo. É, eu já estava, eu já estava deitado no chão, já estava, já não estava, já não estava, mas não tinha mais força para nada, totalmente sem roupa. Ainda consciente? Ainda consciente, porque ainda deu tempo. Atordoado, mas consciente. Sim, ainda deu tempo de, é, de, de falar para os dois, assim, para ligar o 90, falar que eu era policial, né, e ser socorrido. É, e, então, eu fui socorrido, fui, né, os bombeiros me socorreram, fui para o hospital, aí eu fiquei, né, 30 dias na UTI, fiz cirurgia, dia sim, dia não, e hoje eu não tenho muitas sequelas. Quantos dias você tem? 30. 30 dias na UTI, fazendo, eu fiz mais de 11 cirurgias, eu não sei. Qual foi o tratamento para? Era debridamento, todo dia, o dia sim, dia não, né, que era tirar a pele, a pele morta, e, só que para fazer isso, era anestesia geral, né, não dá para fazer, sem anestesia geral, então eram cirurgias. e aí muita gente me pergunta, né, o que que eu lembro disso, né, eu, cara, assim, eu durante muitos anos, isso eu até falei no, no, para o Petri, né, no Aderiva, durante muitos anos eu usei esse, isso que aconteceu comigo, como uma muleta, para eu me acomodar, né, durante muitos anos eu fiquei, porque isso fez com que eu, eu não trabalhava mais, me tirar, eu não podia mais fazer plantão, era uma época que acabaram tirando o meu, o meu porte de arma, né, eu tive que, porque eu acabei, você vê, né, como que são a coisa assim da fofoca, por algum motivo, lá no meu trabalho, lá onde eu trabalhava, eu não trabalhava no DHPP na época, surgiu a fofoca, falou assim, pô, o Ricardo, ele estava num momento meio ruim da vida dele, né, ele estava meio deprimido, será que ele não tentou se matar? Eu acabei sendo investigado, por tentativa de suicídio, né, teve todo um procedimento, na corrigedoria, fui investigado, por tentativa de suicídio, é, é que nem a imprensa, a primeira notícia que, é a que fica, né, então durante muitos anos eu fiquei com essa pecha, apesar de obviamente não ter, não ter se chegado a lugar nenhum, até porque, pô, meus primeiros cinco anos de carreira, era na equipe que fazia os locais de suicídio, então eu vi muitos suicídios na minha vida, se eu fosse fazer eu saberia, né, não seria desse jeito, e você tinha arma, não seria desse jeito, você ia se botar fogo num carro, é, então, mas nessa época, por eu estar meio, meio deprimido, e também, eu, eu estava, eu tinha tido um divórcio meio complicado, então, nessa época eu não estava andando armado, tá, nesse dia eu não estava armado, é até ofensivo, porque estavam te chamando de incompetente, né, se eu fosse fazer, eu saberia fazer, eu falei assim, pô, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, né, eu fiz centenas de casos de suicídio, eu vi suicídio de todos os, todos os jeitos, sem dúvida nenhuma, me colocar fogo dentro de um carro, de um jeito que eu ainda conseguisse me salvar, e que muito provavelmente eu ia ter sequela, ia ter que fazer um monte de cirurgia, ia me fuder todo, não seria esse jeito que eu ia escolher, tá, eu ia escolher um jeito melhor, né, mesmo não dando, assim, eu poderia me jogar de um prédio, eu poderia me jogar de uma ponte, um monte de coisa eu poderia fazer, eu vou, pô, fazer de um jeito, e ainda vou me salvar, pra fazer eu sofrer mais ainda, porque o pior não foi o, o momento ali, é tanta dor, que tipo, não dói, sabe, é tanta dor assim, o corpo desliga, né, começa a queimar nervo também, assim, sabe, foi 30% do corpo em terceiro grau, quase quarto grau, em alguns lugares, quarto grau é carbonizar, sim, sim, então assim, é, eu não lembro da dor, assim, é, acho que foi tanta dor, que eu não lembro da dor, eu lembro depois, sim, e depois, é que o corpo mesmo desliga, né, as pessoas dizem isso, eu tava entrando em choque, até, não queriam me deixar, os bombeiros, até quando me socorreram, estavam me mantendo acordado, porque eu poderia, entrar em choque, entrar em coma, e talvez não voltar, então assim, fui mantido acordado, é, por sorte, assim, é, o meu, é, eu consegui ir pra um, pra um dos melhores hospitais de São Paulo, e fui tratado por um dos melhores cirurgiões plásticos de São Paulo, que hoje eu não tenho muitas sequelas, eu tenho algumas partes, tem cicatriz? na verdade, assim, só eu percebo, sabe, assim, porque eu sei, mas por exemplo, tem essa parte, isso aqui, eu acho que eu nunca mostrei, não sei se, a câmera não vai pegar, mas vocês vão conseguir ver, aqui, tá vendo, aqui, a diferença da pele, que parece meio papel, isso aqui chegou até o osso, então assim, porque, porque como é que foi, eles me colocaram no carro, e eu solto, e eu tava no, me colocaram no banco de trás, então, te corrigaram? Não, foram me levando, até me colocaram sentado lá, aí, no que tentaram jogar o combustível na minha cabeça, a garrafa não virava, então, no que ela virou, escorreu pra minhas costas e pernas, então, foi a principal parte que queimou foi costas e pernas, né, e a minha mão, porque protegia aqui, né, que nem o mendigo lá, o carinho, né, protegia aí a região, né, então, tipo, queimou muito a minha mão, minhas costas e minhas pernas, é, talvez tenha sido até o que me salvou, porque imagina, na cabeça, é, né, eles não conseguiram jogar na cabeça, não conseguiram jogar na cabeça, porque a garrafa não virava, era uma garrafa grande, não virava, mas, pô, foram, eu fiquei muito tempo no hospital, fiquei muito tempo de licença médica, né, todo mundo que era meu amigo, assim, eu, eu, simplesmente, as pessoas, sumi, todo mundo sumiu, assim, as únicas pessoas que ficaram comigo, foi, foi uma parte da minha família, nem foi toda, tá, assim, teve gente da minha família que mudou nome em rede social, pra não ser associado, né, eu não entro, eu não falo, não vou, não vou citar nomes, mas, assim, muita gente, é, virou as costas, assim, porque foi um negócio muito agressivo, e saiu em tudo que é jornal, imprensa, aí começaram a inventar um monte de possibilidades, né, tipo, ah, pô, se isso aconteceu com ele, ele devia ter envolvimento com alguma coisa, né, mas eu sempre trabalhei com morte, eu sempre trabalhei com locais que envolviam a morte de alguém, então todos os meus clientes estavam mortos, então, assim, eu, foi só de cinco anos pra cá que eu comecei a ter mais contato com a parte de investigação, com suspeitos, com autores de homicídios, até então, eu nunca tinha falado com um bandido mesmo, a não ser algumas vezes que, que a gente, que a gente, numa viatura, a gente é policial igual, igual a qualquer outro, eu já prendi pessoas, pessoas já pediram ajuda pra gente, mas assim, eu nunca convivi nesse meio. Nada que fosse um caso de você ficar jurado de morte. Não, não, e o meu laudo, sabe, o, geralmente as pessoas que correm mais risco são policiais militares, é, gente que trabalha nos distritos policiais, que estão ali todos os dias no mesmo lugar, né, o bandido sabe onde o delegado do, sei lá, do, trigésimo primeiro distrito policial vai estar amanhã, mas os caras não sabem onde eu vou estar, porque eu sou perito, eu, eu, eu sempre trabalhei na cidade inteira. Nem você sabe onde você vai estar? Nem eu sei, no próximo plantão, pra onde eu vou parar. E essas pessoas? Foram achadas? Como é que foi? Não, então, houve uma investigação, conseguiram chegar um pseudônimo lá, que era até Dunga, e eu lembro até que na época eu brinquei, né, que, que, fazia, foi um pouquinho depois da Copa de 2010, né, foi dois anos depois, até brincava assim, pô, não devia ter ficado xingando tanto Dunga, né, o técnico, né, mas assim, não, não se chegou a uma autoria, e eu também não quis saber. Eu poderia ter, falar assim, não, vou, a minha, a missão da minha vida agora é descobrir quem foi. Não, porque se eu descobrir, não, né, não vai, não, não vai ficar, não, pra quê, assim, eu, como eu tava dizendo, né, o que que isso gerou? Eu fiquei durante muitos anos, isso foi em 2012, então assim, teve procedimentos de corregedoria, gastei muito dinheiro com advogado, um monte de coisa aconteceu, perdi todos os meus, quer dizer, perdi, me livrei de um monte de gente, né, porque hoje, hoje eu vejo que, pessoas saíram da sua vida, pessoas saíram da minha vida, é, só que, e aí eu tive que sair do plantão, fiz, trabalhei em setores que eu não gostava, e durante muitos anos ali, né, nos anos subsequentes, eu, eu aceitava aquilo porque eu pensava comigo mesmo, eu falava assim, pô, Ricardo, também olha o que aconteceu, eu pensava, né, olha o que aconteceu com você, né, é, você não pode ser muito mais do que isso mesmo, né, tá bom, né, fica aí que, que tá bom, até que um dia, eu virei a chavinha assim, eu pensei, pô, é, não dá pra eu ser só, eu, eu, eu não gosto do que eu tô fazendo, e eu não posso ficar usando isso de desculpa pra mim mesmo, pro resto da minha vida, eu preciso mudar, né, eu preciso voltar a ser alguma coisa, eu preciso assumir a responsabilidade na minha própria vida, e isso... E também não dá pra você ficar pagando por algo que você sofreu, né, sim, como se você tivesse cometido um crime, não ao contrário. É aquela coisa assim, durante algum tempo, né, eu fiquei, eu assumi a posição de vítima assim mesmo, e eu aceitava, e eu usava isso, não que eu não tenha sido vítima, eu fui vítima de um crime, tá, mas assim, em 2012, em 2015, já não fazia diferença, sabe, em 2016, já não fazia diferença, não dava, até quando eu ia ficar levando aquilo pra frente, e uma coisa que me ajudou muito, é, foram algumas pessoas, alguns livros, e algumas coisas que eu comecei a assistir, por exemplo, Ítalo Marcilli, é um cara que, é o Guerrilha Way, lá, eu sou aluno do Guerrilha Way, há um tempo, eu li muita coisa sobre ele, é, Olavo de Carvalho, assim, que é o professor desses caras, né, do Ícaro de Carvalho, do Ítalo Marcilli, quando eu comecei a entender, assim, a minha posição, de que eu sou, eu sou responsável, pelas coisas que eu faço, e as coisas que acontecem, e que eu não sou vítima do mundo, que ninguém me deve nada, que o mundo não me deve nada, que eu tenho que trabalhar, que o que aconteceu não vai definir, é, aquela coisa do, trabalhe, trabalhe, sirva, fique forte, seja útil, e não enche o saco de ninguém, quando eu comecei a entender, que eu sou responsável, pelas coisas que vão acontecer, e o que aconteceu no passado, não que eu não, eu devo esquecer, não, eu tenho que tirar a lição daquilo, eu tenho que tirar uma lição daquilo, não usar aquilo como desculpa, quando eu comecei a entender isso, é, as coisas começaram a acontecer, então imaginem, eu, pra trabalhar no DHPP, eu demorei 10 anos pra chegar lá, lá, pra mim, pra quem gosta de perícia, pra quem gosta de local de crime, lá é o, é o topo, sabe, é tipo a classe, é tipo a Champions League, do, da perícia, pra quem gosta de local de crime, pra quem não gosta, é complicado, porque é pesado, né, são coisas pesadas, é cobrança e tal, mas pra quem gosta de, de trabalhar em local de crime, pra quem gosta de trabalhar em crimes contra a vida, é a classe, é a série A, e era o que eu queria desde o começo, quando eu comecei a assumir, a minha própria responsabilidade, e correr atrás de voltar até o porte de arma, que me tiraram, voltar a pegar uma arma, pra tudo, pra isso acontecer, todos os procedimentos de corredoria tiveram que chegar até o fim, no dia que chegaram, e eu comecei a assumir a responsabilidade de tudo, eu consegui ir pra onde eu queria, então, eu falo assim, que, eu comecei, num lugar legal, que era o núcleo de crimes contra a pessoa, que era a equipe, que inclusive fez o caso Nardônia, eu não trabalhei no caso, mas foi a equipe que trabalhou naquele caso, que, que fazia os locais de suicídio, é, eu cuidei de muitos casos desse tipo, os casos de aborto, de infanticídio, aonde há uma autoria, aonde há um suspeito, era aquela equipe que cuidava, é, mas eu queria trabalhar no DHPP, era onde eu queria desde o começo, então, quando eu, eu tirei a lição que eu tinha que tirar daquilo, é, e falei, bom, beleza, agora, vamos lá, né, chega, né, já tá bom, vamos voltar, a retomar, eu fui pro DHPP, então, assim, é tipo aquela roda gigante, assim, eu, eu fui lá embaixo, assim, eu falo até que eu fui embaixo, nem na roda gigante, assim, eu fui lá embaixo da roda, roda gigante, assim, mas subi de novo, e a partir do momento que eu assumi, que eu sou o responsável, é isso que é uma coisa que eu gosto de falar, se vocês pegarem o meu, o meu Instagram, pra olhar, vocês vão ver que eu falo de perícia, falo um pouquinho de perícia, mas eu tento falar mais, do que isso, assim, eu tento passar, essa, essa mensagem, pras pessoas, das pessoas assumirem a sua própria, a sua própria responsabilidade nas coisas, por mais que a gente, eventualmente seja vítima em algumas situações, não usar isso, não se comportar como vítima, na vida, eternamente, é óbvio que você é vítima ali no momento, você sofreu, você vai sofrer, mas assim, tentar se recuperar, e assumir as coisas dali pra frente, não ficar usando o que aconteceu com você um dia de muleta eternamente, acho que isso é a parte, é a coisa mais importante que eu tenho que passar. Daí, na verdade, você tava, aquele sofrimento aconteceu, aquele sofrimento aconteceu, aquilo ali, mas, psicologicamente, aquele sofrimento tava se arrastando por muito mais tempo, porque você tava deixando essa história, É, e não precisava, sabe? Essa história tava, tipo assim, te causou a dor física, te causou prejuízos profissionais, mas depois disso, pra além disso, você tava há anos, É, sendo vítima daquilo que aconteceu, Exatamente, eu fiquei, ó, até 2016, eu fiquei uns quatro anos, Sendo a vítima, É, e pra mim mesmo, e eu mesmo falando pra mim mesmo, tipo, pô, Ricardo, é, eu me diminuía, eu mesmo me diminuía, tipo, ah, eu me diminuía a vítima daquilo que aconteceu, só. Aquilo aconteceu, eu nunca vou poder, aí, aqui não tem como eu apagar aquilo da minha história, e que bom que eu não posso apagar aquilo da minha história, porque aquilo pra mim foi uma lição, sabe? De que, é, uma lição de que eu consigo superar, e, outras pessoas que passam por coisas traumáticas também vão conseguir, a partir do momento que você entender, aconteceu, beleza, não tem o que fazer, mas, pô, tire o que você puder, tirar de positivo do negócio e segue em frente. E é importante você, como você disse, o fato de você não conseguir apagar, não só pra você, como, que bom que eu não posso apagar, mas, que bom que você tem essa história pra contar pras outras pessoas, porque, da mesma maneira como você viu alguns Instagrams, viu algumas mensagens, e viu algumas histórias, que te fortaleceram, a tua história fortalece outras pessoas, né? Muito provavelmente essa tua mensagem que você tá dizendo hoje aqui, tá chegando a outra pessoa dizendo, caramba, eu sou responsável pela minha vida, eu é que tenho que agir. Então, é isso, essa é a principal coisa, Cris, que eu tento passar, assim, no meu trabalho no Instagram, é pegar tudo isso de positivo que eu aprendi, ó, com a Mariana Brito, que veio aqui, eu gosto muito de seguir ela, e eu sei que ela gosta do meu trabalho, eu fiquei super feliz que ela, espero que ela esteja assistindo, se ela não estiver assistindo, agora ela vai assistir depois, ela, o Bruno, né, o marido dela, o professor Bruno Garchagen, também estão nessa história, assim, de anos antes mesmo deles serem casados, eu já seguia ela, já seguia ele. Eu também seguia eles, antes deles serem um casal. É, eu assisti o episódio aqui, eu vi a história de vocês, eu sei que vocês são amigos há bastante tempo. De antes, eu já conhecia ambos, antes deles serem um casal. A Mariana Brito e o Bruno Garchagen. Sim. Eu já seguia ambos, vi a texto de ambos. Sim. E de fato, eles têm realmente esse tom, assim, de seja a protagonista da tua vida. Sim, então. Toma as rédeas. Então, a Mari, e aí eu fiquei muito feliz, até acho legal contar isso, não sei se ela está assistindo ao vivo, que ela está esperando a Martina chegar, né, a filhinha dela. Ela está grávida. Está grávida, logo mais está aí. Ela um dia, foi um negócio muito legal, porque eu vi, quando eu comecei, o meu Instagram não tem muito tempo, o meu Instagram tem um ano e meio. Por que eu fiz esse Instagram? Quando eu comecei a entender, assim, eu estava chegando perto dos 40, hoje eu tenho 41, estava chegando perto dos 40, aí eu pensava assim, pô, perdi muitos anos. Beleza, perdi uns 4, 5 anos, me fazendo de vítima, né, do mundo. eu preciso recuperar esse tempo perdido e eu preciso tentar passar, arrumar um jeito de contar essa história sem parecer que eu estou me vitimizando, mas para a verdade ensinar isso aí que a gente estava falando, de que a partir do momento que você assume, que você tira a lição que você tinha que tirar da coisa ruim e assume a responsabilidade, dá para você ir para frente. Então, de um ano e meio para cá, eu criei o local preservado, o meu Instagram, e falei assim, e comecei a perder a vergonha, né, de botar a cara ali, de sou eu desde o começo e ali sou eu. E falar de perícia, mas falar de outras coisas, eu gosto de falar que é mais do que perícia, porque eu falo, obviamente eu falo de perícia, eu posto foto, eu abro caixinha de perguntas todos os dias, mas eu tento bater nesse negócio de que é mais do que perícia, a vida, não basta, porque eu vejo muita gente, assim, que quer passar no concurso público, eu vejo, a maioria das perguntas que eu recebo é de salário, é de aposentadoria, é de quantas férias tem por ano, é de, é da, aí entra no negócio do, do bônus, é, exatamente, aí entra no negócio do livro do Bruno, do professor Bruno, do Bruno Garchag, aquele direitos, direitos, direitos máximos, não, direitos máximos, ou é deveres mínimos, deveres mínimos, direitos máximos, ou é o contrário, agora, desculpa, me deu um branco, mas é esse livro, que as pessoas, assim, elas pensam muito nas coisas, nos bônus que elas vão ter, mas não pensam nos, é, e é isso que eu tento passar, que, ser perito, ser policial, ter esse microfone que vocês têm, é uma responsabilidade grande, e que, ser famoso, ou, ficar rico, não, assim, é legal, mas não é só isso, você precisa fazer por onde chegar nisso. E você precisa estar disposto ao ônus, né? É, exatamente. Isso que você estava falando, de ter a história para contar, e poder ajudar muita gente, é, e que esse cuidado era, não se colocar no lugar de vítima, mas poder falar do assunto, sim, é, eu já tive gente criticando, de eu contar sobre a história da minha separação, no sentido de, assim, ah, ela não para de falar nisso, quer dizer que não superou, e eu falo, não, é exatamente porque eu superei, que eu falo, porque quem não supera, não consegue falar, e eu estou falando justamente para chegar em gente, que está passando por isso hoje, que me manda mensagem, falando, obrigado por ter falado, estou assistindo aqui, você falando, me deu força, então, a gente que já passou o momento, e que consegue verbalizar, porque se você está conseguindo verbalizar, é porque você já assentou aquilo, já acalmou, e consegue falar, pessoas que estejam passando por isso, é possível passar, vai passar, e, e, diante disso, eu queria te perguntar, se você lembra, porque você falou que começou a assistir alguns Instagrams, às vezes alguns textos, alguns vídeos e tal, se você lembra, qual foi a frase, ou o texto, ou o vídeo, que realmente te deu a porrada, virada de chave, que você falou, chega! Ah, foi o livro, o Terapia de Guerrilha, foi o dia que eu, assim, eu já seguia o Ítalo Marcilli, faz muitos anos que eu sigo ele, só que eu vivi aquela, aquela relação de amor e ódio, que todo mundo que começa, a ver essas coisas, passa, que é aquela coisa assim, você começa a ver, aí ele fala algumas coisas legais, aí dói, aí dói, aí você, ah, esse filha da puta, quem que esse carioca aí acha que é, pra ficar falando, pra falar, pra ficar falando que nós somos, que todo mundo aí, que nós somos uns merdas, e que, né, a gente é a merda que aduba a vida, quem que esse cara acha que é? Aí eu voltava, aí eu saía, aí eu voltava, o que me fez, assim, ficar, foi o livro, o Terapia de Guerrilha, que eu comecei a ler, porque é um livro muito coloquial, assim, é no mesmo tom que ele escreve os stories, ele escreveu aquele livro, e o livro mostra praticamente, mostra na prática, coisas que fazem mal pra gente, tipo, reclamar demais, fofocar demais, reclamar muito, nos coloca num estado negativo, de, a gente fica naquele estado negativo, de que a gente só reclama, então, assim, é, a gente se acostuma a só ver as coisas ruins, e, tudo bem, é isso, é ruim mesmo, era aquilo que eu sentia, né, tipo, pô, mas, beleza, tudo bem, né, é ruim, porque eu sou ruim mesmo, e foda-se, fica por isso mesmo. não sou merecedor, né, é, não sou merecedor, e a outra coisa também, aquela coisa, é, de a gente não ter, não ter costume a ter incômodos na vida, é aquela coisa que ele fala de tomar o café sem açúcar, de tomar banho gelado, porque a gente vive, de fato, numa era de comodidades, né, tem ar-condicionado, roupa de algodão, a gente, e as pessoas pobres de hoje em dia, tem coisas que os reis, né, dos séculos, dos reis medievais, medievais não tinham, né, a gente tem muita coisa boa, e a gente fica, se a gente só reclama, a gente só foca na coisa ruim, e a gente coloca o nosso cérebro no estado de funcionamento negativo. Outro dia eu vi um reels, não sei de qual o perfil era, mas falava assim, tem gente que não quer ter incômodo nenhum, que é o menor sinal de incômodo, de algo que, que bata de frente com você, e que vale causar uma mudança evolutiva, a pessoa foge, ela foge, ela sai, ela não quer mais, ela não quer aquele incômodo, só que você não conhece ninguém, forte com o passado fácil, você não conhece uma pessoa forte com o passado fácil. E não existe evolução sem mudança. É, então assim, sabe aquela história da pérola, que só as conchas que tem defeito, e que consegue entrar o grão de areia, é que tem a pérola. Então assim, cara, você só vai ter uma evolução, se tiver dor, se tiver confronto, se tiver conflito, se tiver... Por isso que eu falo que, que bom que eu não consigo apagar, esse negócio que aconteceu, porque se não tivesse acontecido, talvez eu nem estivesse, eu nem estaria aqui conhecendo vocês, nem estaria aqui fazendo isso hoje. Você estaria parado em algum outro setor, que você não gosta? Eu ia estar lá, tipo num cabide ali, sabe, que muita gente quer o que muita gente quer, sabe, arrumar um cabide no funcionalismo público, e ficar ali, arrumar uma cadeira, sentar nessa cadeira e nunca mais levantar. Eu tive a oportunidade de me aposentar por invalidez, minha advogada, na época, sugeriu pra me aposentar por invalidez, então eu falei, não, não vou me aposentar. Pô, minha carreira tava começando, você pensa assim? Não, eu tava com, nessa época, eu já tava com sete anos de perito. Então assim, mas assim, hoje você já tá com 16, é isso? Sim, eu tava com seis anos de perito, na verdade. Tava com seis, né? Aí assim, eu poderia ter me aposentado por invalidez, eu poderia ter entrado numa situação que chama readaptação, que é quando você desenvolve algum tipo de problema e você não pode mais fazer exatamente a sua função, mas também não podem te mandar embora, né? Porque tem a questão da estabilidade, então, te colocam pra fazer alguma coisa, é, ah, fica aí, é, tirando xerox aí, fica aí, no computador aí. Não quis, pô, teve família, meu tio, meu tio é médico, ele me ofereceu, quando eu era pequeno eu queria ser médico, né? Ele me ofereceu pagar uma faculdade de medicina, pra eu fazer a faculdade, e saída, e saída, eu falei assim, não, de jeito nenhum, porque eu calculei na minha cabeça, falei assim, pô, são seis anos de faculdade, mais dois anos de resíduos, quatro anos de residência, pô, vou ficar até os quarenta anos, o meu tio me sustentando, essas coisas eu não aceitei desde o começo, e nem me aposentar. Ele falou assim, não, eu vou voltar a ser perito. Demorou, porque eu fiquei algum tempinho nessa coisa de vítima, só que um dia chegou, foi justamente, foi, eu acho que assim, eu posso dizer que o principal nisso daí, por isso que eu falo assim, eu acho que o personagem principal, o personagem externo principal, foram as coisas que eu comecei a aprender com o Ítalo Marcille mesmo. E tem outras coisas, foi o sacode principal, porque ele, eu tinha, eu tinha raiva dele, né, porque eu ficava lendo os negócios lá, eu falava assim, pô, quem que esse cara acha que é? Daí eu parava de seguir, voltava a seguir, parava de seguir, quando eu introduzi nessa equação, tipo, as coisas que o, o Ícaro, o Ícaro de Carvalho, lá com o Novo Mercado, que eu comecei a ver a possibilidade, as coisas, como eu poderia levar minha, essas coisas que eu fui aprendendo, para mais pessoas, e aí entram também os livros do professor Olavo, todos eles, afinal, são alunos dele, a Mari, Brito, eu acho que esses pessoal, assim, são os principais, Rafa, um outro também, um outro perfil que eu gosto muito, é do doutor Rafael Brodbeck, que é um delegado lá do Rio Grande do Sul, ele é mais o lado de religião, assim, do catolicismo e tal, eu gosto muito de ler as coisas dele. Eu sigo alguns perfis só para dar porrada. Só para dar porrada? Só para levar porrada. Só para levar porrada. Sim. Eu sigo pessoas que, sabe quando você ouve, você fala assim, puta que ódio, de eu estar ouvindo isso, sabe? Por isso que ele voltava a seguir o Ícaro. Sim, mas no caso o Ítalo. O Ítalo. Mas é isso que a gente precisa, porque assim, eu desconfio de todos os perfis, de todos os trabalhos daquelas pessoas, que recebem uma mensagem assim, e ficam só no, ai, obrigado, obrigado, vocês são lindos, eu amo todos vocês. Para começar assim, pô, a gente não ama todo mundo, eu não amo, cara, eu gosto, é óbvio que eu fico feliz de ter um monte de seguidores, mas pô, vou falar que eu amo cada um, é mentira. Não, às vezes eu fico puto, imagina aí, abrindo a história, eu amo todos vocês. Não, assim, eu tento, mas aí que tá, eu não amo pessoalmente cada um, mas eu tento desenvolver o amor e a caridade, ajudando, e o meu jeito de ajudar é falando a verdade, do mesmo jeito que foi útil para mim. Sim, sim. É óbvio que eu não sou o Ítalo Marcille, mas assim, eu sou um apanhado das minhas maiores influências, sabe, é muito do que eu faço, é o que eu aprendi com ele, é o que eu aprendi com o Olavo de Carvalho, é o que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho, é o que eu aprendi com a Mariana Brito, o que eu aprendi com o Rafael Brodbeck, você entende? Assim, é um amálgama de influências e que eu trago e absorvo as coisas mais importantes para mim, que me fizeram ir para frente, e eu tento passar para as pessoas do meu jeito, tem gente que odeia, tem gente, pô, eu recebo, quando eu abro, vocês já viram aquele site de mensagens secretas? Não. Tem o direct, você abre a caixinha de perguntas, que você vê quem está te mandando a pergunta, mas tem um lá que é secret, não sei o que lá, que você bota o link lá, a pessoa te manda a mensagem anônima. É, é aí que as pessoas se revelam. Nossa, eu já recebi mensagem tipo, pô, tomara que da próxima vez você morra, porque você é arrogante, porque você não sei o que, não é, eu não, sinceramente, eu não me acho, pô, o que me separa de um concurseiro qualquer, é passar no concurso, é só estudar e passar no concurso. Não precisa ser gênio para passar em um concurso público. Eu não sou gênio, eu era, pô, eu sempre fui um aluno medíocre, era cinco, seis, eu comecei a ver que eu, que se eu estudasse, eu conseguiria alguma coisa, quando eu terminei a faculdade, passei na UAB, que eu fiz direito, né? Você vem do direito, né? Primeira. Aí eu vi assim, opa, peraí, então quer dizer que se eu estudar, eu consigo passar nas coisas, é, eu consigo passar nas coisas, aí eu estudei, eu comecei a estudar para o concurso, e aí eu passei de primeira também no concurso, só que assim, não porque eu sou um gênio, eu não sou mais inteligente que ninguém. Você sentou a bunda na cadeira e fez. Exatamente, e isso as pessoas não entendem, as pessoas veem, com certeza, a hora que você abrir as perguntas, vão perguntar que faculdade, quais são as melhores, qual faculdade faz para ser perito, tenho certeza que já mandaram essa pergunta aí, tá? Não sei se você vai ler, né? Se mandaram no chat, é, com certeza, por quê? As pessoas querem tudo de mão beijada, elas querem a resposta para os maiores, as maiores dúvidas das vidas delas, em 15 segundos do story, sabe? Pô, para você saber que faculdade você faz para ser perito, é só você pegar o edital do concurso e ler, tá escrito lá, é um negocinho de 30, 40 páginas, que nas primeiras páginas, falam, você precisa ter 18 anos, você precisa ter CNH, você precisa ser formado nessa, 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 nessa faculdade, a pessoa não quer isso, a pessoa, e depois fica brava ainda, eu vejo direto, pô, pessoas que deixam de seguir. Você fala assim, pô, se você não quer nem procurar, como é que faz para ser, você não vai seguir nada, você não vai cumprir nenhum requisito. Eu ri de outro dia, falando que, uma vez me mandaram, nossa, meu sonho é te ver sem franja. Aí eu só pensei, não é, porque tem foto minha sem franja, tipo, um pouquinho para baixo no meu feed. Então, se fosse, é o teu sonho? E você não se deu trabalho de jogar no Google? Não, exatamente. É o teu sonho, me ver sem franja. Então, essa pergunta, o meu sonho é ser perito criminal, que faculdade eu faço? Porra, se é seu sonho... É o teu sonho? Vai olhar o Google. É? Se você duvidar, porque assim, o Google, às vezes, traz muita informação errada. Sim. Mas assim... Mas essas assim, geralmente não erram. Pô, para ser perito criminal... E lê mais de uma fonte também, que não custa, né? É. Ou vai no feed. Não começou a correr atrás ainda? Pô, o negócio está pronto ali. O negócio está pronto ali. no feed. É seu sonho? Pô, tem um monte de coisa no meu feed lá. Tem... Tem... Ah, tem os destaques do perfil também, né? Que ninguém olha essa porra do destaque do perfil. É a briga da Mari, né? Não, é, é. A Mari posta três vezes por dia. A Pati falou para mim, ela que me fez fazer o destaque de novo. Eu fiz a porra do destaque de novo. E tem lá um monte de destaque. Perguntas óbvias, assim. Não, as coisas que vão se repetindo. O saque, é. Não, eu fiz lá, meu, o cara não olha. Tem a... Meu, tem... Pior é quando tem gente que vem me perguntar, é que agora eu mudei um pouco meu... A minha bio, né? Antes estava lá, professor... Perito, professor, direito. Aí chega lá e pergunta assim, ô, Rix, qual que é a sua formação? Eu, caralho, tá na bio. Tá na bio, você não precisa nem descer no feed, tá na bio. E agora tem os destaques. As pessoas não querem nada. Elas querem tudo de mão beijada. E isso foi uma das coisas que... Essa é uma das coisas que eu tento falar do meu jeito, mas usando muito das minhas influências, dos livros que eu leio, das coisas que eu estudo. Né? Ah, outra influência muito grande, Benê Barbosa, por exemplo, foi uma... É um cara que eu aprendo muito pra poder falar pras pessoas a questão de... Uma das coisas de assumir a sua responsabilidade é também assumir que você precisa aprender a se cuidar, né? Pra se defender. Então, tem Benê Barbosa também, enfim. Tem uma citação minha no segundo livro dele. Fiquei tão honrada. Do... Do Walking Dead. Ah, é? Do The Walking Dead, que eu faço uma... Eu fiz essa... Essa piadoca, eu fiz, e aí ele colocou no segundo livro dele, que eu falo que se o The Walking Dead fosse no Brasil, não ia passar do primeiro episódio. Porque ninguém tem arma e é só os zumbis invadir. Verdade, não é? Ah, no livro sobre loucos, leis e... Sobre armas, leis e loucos. E aí ele tem lá nos artigos. nos citação. É verdade. É uma frasezinha no meio de um capítulo, mas ele botou lá, a Cris Pá falou, fez a piada e tal. As pessoas iam ter que se defender com... Realmente, né? Se o Walking Dead fosse aqui, ia ser um pouco complicado. É. A gente tem um benefício. Só os bandidos sobrevivessem. É. Que ia ser ótimo. Porque eles têm armas. A gente tem um benefício pro Walking Dead no Brasil, que é casas mais seguras do que tem lá fora, porque a gente aqui tá acostumado a ter portões altos. Verdade. Coisas que... Tranca. Lá, tranca. Coisa que lá tem menos, porque tem menos também a violência. Então, lá tem muita casa com muro baixinho e tal. Aqui a gente tem pouco isso. Não, verdade. Então, a gente tem esse benefício. Mas o confronto mesmo seria bem complicado. Seria. Só os bandidos iam sobreviver, né? Porque essa questão do desarmamento, assim, o cidadão, né? O eu, você, eu, você, aqui eu sou policial, né? Mas faz de conta que eu não fosse eu, você, a gente não poderia. Mas o traficante poderia. Então, assim, ia sobrar só os zumbis e traficantes do Brasil. Basicamente isso. Porque o bandido, ele não deixa de ter, né? É. Então, era basicamente o que ia sobrar no Brasil. Sim. Uma cracolândia. Vamos ler as mensagens? Vamos. Tem mensagem aqui, hein? Gustave mandou umas. Vamos lá, vamos ver. Bora aí. Deixa eu ver na ordem. Tem pergunta, tem elogio, tem tudo. Salve, salve, Venusianas Divas. Um grande beijo pra vocês. Eu adorei a Dani apresentando entre shows hoje. Os viajantes que perderam tem que assistir. Ela arrasou. Ela arrasou mesmo. Dani, aqui, ó. Devo dizer que ela já foi... Hoje ela apresentou o programa que a Cris apresenta ao meio-dia. Ela foi, inclusive, eleita a minha suplente nas férias. Que a galera já falou, quando a Cris for tirar férias, pode meter a Dani lá que ela se saiu muitíssimo bem. E Capanema também. Capanema também apresentou. Foi muito engraçada. A Dani falou o e-mail. Olha, foi engraçadíssimo. Tem que ver. Ele continuou, tá? Rix, você é incrível. Você é incrível, meu. Aliás, um grande salve e muita apreciação para todo o pessoal do DHPP. Vocês fazem um trabalho que é impressionante. Eu acompanho muito o True Crime. É isso? É assim? É True Crime. Aqui fora. Mas eu sempre me perguntei como é lidar com o cheiro dos locais. Como vocês lidam? Desculpa a pergunta estranha, mas disso ninguém fala e eu fico super curioso. Eu falo e tá nos destaques, inclusive, mas vou falar. Agora ele briga. Pelo destaque. Mas vai que ele não disse. É o Gustave. 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 Ó, Gustave. Cara, esse negócio do cheiro é um negócio que você se acostuma, mas não deixa de ser ruim. Tem situações que é realmente um cheiro horrível. Imagina. Quando passa muitos dias? É, um cadáver em avançado estado de putrefação dentro de um lugar, de um quartinho. Então, assim, um lugar confinado. O cadáver ali há muito tempo. Porque a putrefação tem fases, né? A partir da segunda fase, que é a fase gasosa. Aí depois vai pra fase colicoativa, que é... Porque, assim, a fase gasosa é a fase em que as bactérias estão no auge ali do consumo ali do corpo. Então, elas estão fermentando, né? E elas vão formando gases. O cadáver vai inchando, inchando, inchando. Ele chega num certo ponto que para. E aí ele começa a diminuir e colicoefar. Ele começa a virar um líquido. Até que vai pra última fase, que é a esqueletização. Então, entre essa fase, que é a segunda e a terceira, e o final da terceira fase, que é a fase gasosa e a fase colicoativa da putrefação, é um cheiro desgraçado. É um cheiro horrível. E isso não melhora com o tempo, né? Você se acostuma, mas sempre é ruim, né? Não fica menos pior. É tipo quando passar perto do Tietê, né? Continua sendo ruim. Você só... Não, mas eu digo assim, em termos de costume, o que eu digo é... Você se acostuma. Isso. Tipo, a primeira vez que você vem pra São Paulo, você quer morrer e vomitar. Sim, sim. Com o tempo, você se acostuma. Não passa a ser bom. Continua sendo ruim. Você só tá habituado. E assim, não tem o que fazer. Não tem um jeito de não cheirar. Mais que você use aquelas máscaras com filtro. Pode até diminuir um pouquinho, mas o cheiro não desaparece. Vai eliminar, né? É bom usar, porque nessa fase gasosa, tem justamente esses gases. E são gases que sim, que não fazem bem pro nosso organismo. Não é saudável você ficar ali, você morar ali do lado do rio Tietê, por exemplo. Não é bom ficar cheirando aquilo. Do mesmo jeito, não é bom ficar cheirando todos os dias. Nossa, o cheiro disso. O dia inteiro. E bicho? É pior. Quando tem bicho. Ah, então. São os... A fauna cadavérica, né? É. Existe até um ramo das ciências forenses, que é a entomologia forense. Que é o uso da fauna cadavérica pra se determinar certas coisas. Tipo o tempo da morte, por exemplo. Porque a partir do momento que morre, é... Bichos, entre aspas, né? Bichos diferentes, entram em ação no corpo humano. Moscas que vão deixar... Vão plantar... Que vão botar ovos. E esses ovos vão virar larvas. E essas larvas vão virar outras moscas. Dependendo do estágio que você pega, é... Esse ovo ou essa larva, você consegue ter uma noção pela espécie da... Né? Do inseto. Ou... E pelo local onde ele se encontra, você consegue precisar... O tempo. O tempo da morte, o lugar onde morreu. Porque, dependendo do lugar, tem certos insetos que não tem no outro. Artrópodes, né? De um modo geral, assim. Então, tem muito disso. Tem até uma... Essa história é foda, assim. Porque foi um dos primeiros locais que eu fui... Isso, na época, ainda nos meus primeiros anos. Foi no meu primeiro ano, né? Primeiros meses, na verdade. Que a gente foi atender uma ocorrência que é a morte suspeita. Que se chama morte suspeita. Por quê? Não dá nem pra afirmar que é uma morte natural. E não dá nem pra afirmar que é uma morte violenta. Tá? Porque é assim... Quando que a perícia atua num crime de morte? Existe a morte natural, que é aquela morte que é por uma doença pré-existente ou uma doença contraída ou pela idade mesmo. Isso é uma morte natural. Se a morte não é natural, ela obrigatoriamente é violenta. Porque a morte violenta não é só um homicídio. Pode ser um acidente, um suicídio ou um homicídio. Então, se não é uma morte natural, é obrigatoriamente uma dessas três modalidades. A gente consegue encaixar todas as mortes violentas nessas três modalidades. Acidente de trânsito, suicídio, um homicídio ou um outro tipo de acidente, uma intoxicação involuntária. Um cara que... Tipo, que usou uma dose a mais... Uma dose maior de uma droga que o levou a uma overdose. É um acidente. A não ser que ele tenha feito isso de propósito pra morrer. Aí é um suicídio. A não ser que alguém tenha dado essa droga a ele. Aí é um homicídio. É. Entendeu? Então, assim... Só que tem situações que não dá pra dizer logo de cara que é uma morte natural. Então, pra também não afirmar que é uma dessas três coisas, a gente chama de morte suspeita. Então, por exemplo, se você acha, digamos, que você tem lá um vizinho que é muito recluso, que mora sozinho, você nunca vê ele saindo de casa e aí você começa a sentir um cheiro muito forte. Que você vai perceber que não é um cheiro... O cheiro do cadáver putrefeito é um cheiro muito característico. Que a hora que você sentir, você vai ver que é um cheiro que você nunca sentiu na sua vida, muito provavelmente. Espero que vocês nunca tenham sentido esse cheiro. O dia que vocês sentirem, vocês vão saber. E... E aí você vai começar a sentir um cheiro muito estranho e aí você vai pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Você chama a polícia. Acho que o mais perto que eu cheguei de sentir foi quando a minha geladeira estragou e tinha um presunto dentro. É tipo aquilo. Tinha um presunto dentro e ele ficou podre. É tipo aquilo. Cara! Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. É um presunto também. Só é outro. Não, mas é nesse caminho mesmo. É nesse caminho mesmo. E... Então, assim, qual que foi o caso, né? Era uma morte suspeita de um cara que morava numa edícula de uma casa que fazia alguns dias que ninguém ouvia. Quem morava na casa da frente começou a sentir um cheiro estranho. Chamou a polícia militar. A polícia militar foi até lá. Aí conseguiram abrir a janela. Olharam lá dentro. O cadáver estava lá. o corpo, né? Estava lá já em estado avançado de putrefação. Aí o que a polícia militar tem que fazer? Avisar o delegado da área. O delegado do distrito policial da área. O delegado do distrito policial foi lá, olhou, e falou assim, tá morto. Mas eu não tenho... A gente não tem como dizer se é uma morte natural ou uma morte violenta. Então, vamos chamar isso aqui de morte suspeita. acionar a perícia para vir ao local de crime e depois esse corpo vai para o IML para descobrir a causa da morte. Aí eu lembro que eu cheguei nesse local, a porta estava trancada. Só tinham aberto a janela e dado uma olhadinha. Eu abri a janela. Eu tinha que entrar nesse lugar. Aí o que eu fiz? Não dava para entrar pela janela. Eu consegui arrombar a porta. No que eu arrombei a porta e entrei, eu olhei para o cadáver. Ele estava no auge do estado. Ele estava entre o gasoso e o colico ativo lá. E ele tinha sangrado muito. Então, em volta dele tinha... Assim, era um líquido... Já não era mais cor de sangue. Já estava podre também. Porque o sangue fica podre também. É. Tudo meio preto, assim. O cadáver estava bem enegrecido. É... E eu vi um monte de... Eu bati o olho e falei assim, caramba, deve ter tido uma briga aqui porque está cheio de arroz no chão. Devem ter virado o saco de arroz. Eles brigaram. Sei lá, alguém estava com o saco de arroz na mão. Sua primeira impressão. É. No que eu fui chegando mais perto, não era arroz, eram larvas. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Eu não imaginava que era daquele jeito. Eu vi no curso de formação da Cadepol a possibilidade. Mas assim... Não, para você ter achado que era um saco de arroz, eu imagino quantas larvas. Meu, assim, milhões. Provavelmente. Ou centenas de milhares. Era muito. E quando eu cheguei perto, eu falei assim, cara... Foi meio chocante para mim, assim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é assim. E todo mundo vai assim. É por isso que em funerárias, quando você vai preparar o cadáver para o corpo, para ser enterrado, tem toda aquela atanatopraxia, se eu não me engano. É assim que chama. Eu acho que é atanatopraxia. Bom, enfim, é o preparo do cadáver para o enterro. É drenado todo o sangue e é substituído por formol, para conservar o corpo. Porque se não fizer isso, durante o enterro ali, ele vai começar a... Ele vai entrar no estado tipo trefação. É por isso que é feito esse preparo, para você ter a chance de ter um velório mantendo aquele corpo mais próximo possível do que ele era quando morreu. É por isso que... Vocês já assistiram aquela série Six Feet Under? Eu não. A Sete Palmos? Não. É uma série que eu recomendo muito. Indicação também. É uma série com o... Um dos atores da série é o Michael C. Hall, que fez o Dexter. Sim. Ele era... A história é assim, resumindo. É uma família que tem uma funerária e aí o pai, que era o dono da funerária, morre e os filhos têm que começar a cuidar. E são cinco temporadas e tem o melhor. Eu não vou... Óbvio que eu não vou contar, mas assim, eu sou meio série maníaco. Tem o melhor final de séries de todos. Acabou na hora certa, então. Acabou na hora certa e o final... Nossa, os últimos dez minutos assim é de chorar. Literalmente, assim. Quantas temporadas tem? Cinco. Boa. Tá na HBO, HBO Max. Chama Six Feet Under. Uma série maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma série que usa, assim, do humor negro, assim, de situações... De uma coisa pesada que é ser dono de uma... Porque em cada episódio eles começam com alguém morrendo e mostrando como que esse corpo vai parar na funerária. E aí tem os dramas dos personagens. pra quem gosta dessas séries tipo This Is Us, essas séries, assim, que envolvem dramas humanos, ninguém ganha de Six Feet Under. Chama Six Feet Under ou A Sete Palmas em português. Tá na HBO Max. É maravilhosa essa série. Muito bom. Porque ela conta... Ela mostra, assim, através desse humor negro, da morte... Porque as mortes, às vezes, são engraçadas no começo. Sabe? Através disso, eles vão contando a história dos humanos, da vida familiar, dos amigos. E o Dexter, o Michael C. Hall, nessa série... Vocês assistiram o Dexter? Eu já vi alguns episódios. Você assistiu? Não. Mas você sabe qual que é? Sim, sim, sim. É o serial killer. Sim. Ele... E é o mesmo ator. É impressionante como o cara é bom ator. Porque nessa série, ele faz um dos filhos. Ele é o filho do meio. E ele... Tipo, na série, ele é gay. Ele é... Ele tem um namorado que é um policial. E é muito engraçado, assim, a transformação... Porque eu assisti Dexter primeiro. E ter assistido essa série e ver, assim, o trabalho que o cara fez pra ser o Dexter. Ó, de verdade, assim... Assiste o primeiro episódio. Vou assistir, cara. Ver se vocês gostam. Depois me... Me manda um direct lá e me conta o que você achou. É maravilhosa essa série. Tem cinco temporadas. Tá na HBO Max. Vou assistir. Boa. O Gustavo mandou mais mensagem aqui. Ele falou... Um grande beijo para o pessoal do Discord. Amo muito todos do grupo. Moram no meu coração. PS, o nome da promotora era Marcia Clark. Marcia Clark. Beijo pessoal do Discord. Beijo pra vocês. Marcia Clark mesmo. que eu lembro que eu lembro que durante o julgamento até a imprensa, assim, falava muito das roupas dela, do corte de cabelo dela. Tentavam diminuir ela pela roupa que ela usava. Porque ela era meio... Ela usava uma roupa meio antiquada, assim, sabe? Ela tinha um corte de cabelo. E aí, durante o julgamento, ela foi mudando. Mas esse julgamento do Jay Simpson, assim, ele é... É um negócio, assim, que você consegue tirar muita coisa dele. Desde a questão da cadeia de custódia, como um retrato... Tipo, como que era a sociedade americana antes do 11 de setembro. Como eles perdiam muito tempo com umas coisas meio nada a ver. Enfim, é... Esse caso foi retratado lá na Netflix, na primeira temporada do American Crime Story. É. E tem o livro Made in America. Também. E tem uma série, inclusive, da ESPN, que está hoje naquele Star Play, né? Que é o serviço de streaming da... Que era da Fox, né? Star Plus. Star Plus, né? Que foi comprado pela Disney e virou Star Plus. Exato, Star Plus. Lá tem essa série também chamada O.J. Simpson Made in America. Que conta... Que mais documental. Que é documental e conta... Vai mais fundo em certas coisas que eu acho bem legal também pra assistir. É série maníaco mesmo, hein? É, total. É, isso aí eu manjo. E aí, o Gustavo finalizou assim, ó. PPS, né? PPS. Estou adorando ver a IAS investigadora. Saber que a IAS segue True Crime e me faz mais fã ainda. É, eu gosto de assistir umas coisas assim. Não amo, né? Não vou falar que nem vocês. Ai, amo psicopatas. Não é isso, não. É estranho quem fala isso. É, então... Inclusive, a gente não falou do seu caso. Ah, vamos deixar pra... Pra um outro dia. Pra um outro dia. Tá bom. O Daniel Santos mandou aqui no Superchat. A gente normalmente não lê Superchat, mas ele mandou Obrigado por você existir, Cris. Um beijo. E mandou Te amo, Cris. Casa comigo. Então a gente tinha que ler. Tinha que ler, né, Cris? Ele mandou 20 pra falar casa comigo, Cris? E pra mim foi 10? Entendi. Tô valendo dois camelos. Entendi, Daniel. Ele gosta da franjinha. Entendi, Daniel. Agora eu tô vendo. Beijo, Daniel. Obrigada. Ele sempre tá aqui brincando com a gente. Tudo, inclusive. Por isso que eu falei isso daí. Porque da outra vez eu reagi... Ele te mandou 10. 10. Falou casa com eu. Com eu. Agora ele falou casa com... Pô, o Daniel, acho que agora você tem que mandar 30 pra Yas, né? É isso. Da próxima vez 40. Uma conversão e 40. Meu, vamos ver qual é seu limite, hein? A gente vai fazer um leilão que ainda mais pelo meu coração. E ele mandou... Você leu as duas dele? Sim. Daí só tem mais uma. Rádio... Nobremix.com mandou. Parabéns pelo podcast, Gurias. Sou muito fã de vocês. É isso. A gente leu porque teve aqui três superchats pequenos, rapidinhos e fofinhos. Então a gente leu. Muito legal. Legal. Normalmente a gente não leu o superchat, mas valeu a pena. Valeu pela sua vinda, cara. Foi um episódio muito legal, muito informativo, né? Eu que agradeço. Obrigada aí. Deixa suas redes sociais todas, deixa o seu canal, conta as novidades aí pro pessoal. Ó, pessoal, o meu Instagram é o local preservado, né? Não tem erro local preservado. Por que chama local preservado? Porque é o que o perito criminal espera encontrar quando ele chega no local de crime, que ele esteja preservado. Que ninguém mexeu nas coisas. Que ninguém tenha mexido em nada. Local preservado no Instagram. Tem também o canal no YouTube. Tem o meu podcast que não é presencial, é virtual, com dois amigos meus, dois colegas meus do Rio de Janeiro, o perito Hermida e o perito Lameirão, que fazem exatamente o mesmo trabalho que eu faço em São Paulo. Que legal. Eles fazem na divisão de homicídios do Rio de Janeiro. E através desse podcast, a gente começou a dar um curso que é uma imersão em perícia de local de crime, de local de homicídio, né? Era o que eu estava fazendo esse final de semana. A gente estava em Belo Horizonte. É um sábado inteiro para curiosos, você que gosta de perícia. Porque eu falo que para trabalhar na perícia você precisa ter vocação. Mas como você vai saber se você tem essa vocação, se você só pode ir para um local de crime depois que você passar no concurso? Então a gente tenta trazer tipo uma imersão de um dia inteiro em locais de crime de homicídio. É só você procurar lá no Instagram Zeus Preservado. A gente vai estar em Curitiba no dia 4 de junho. E no dia 2 de julho a gente vai estar aqui em São Paulo para a segunda edição desse curso e segundo semestre em outras cidades. Então, local preservado. Zeus Preservado é o nome do nosso podcast e também dessa nossa parceria eu e o Lameirão e o Hermida lá do Rio de Janeiro. Pô, perfeito, Rix. Valeu mesmo por ter vindo. Muito obrigado. Se você ficou até aqui também se inscreve aí no canal do Vênus para a gente chegar logo a um milhão de inscritos e fazer uma baita festa. Também nos sigam em todas as redes sociais arroba o Vênus Podcast para conferir a agenda, para conferir tudo. Informações. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com dois S e a Zé Cine com dois Ys que agora eu só vou falar assim. É isso. Tá perfeito, né? E até amanhã. Até amanhã, beijo. E eu vou falar sobre o caso no meu Instagram daqui a pouco. Boa, quero ver. É isso.